Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rodolfo, sou membro da diretoria da BREC. Gostaria de agradecer a presença de todos, e principalmente a presença do Dr. Renio Búfalo e do Dr. Vanderlei. Gostaria de agradecer também o empenho de toda a diretoria da BREC. O Dr. Bruno Rouss está aqui para nos ajudar também na apresentação. E também ao Dr. Laio, que nos ajudou a realizar essa tarefa, essa grande aula. O Bruno, o Laio, quer falar um pouquinho para apresentar os autores? Vamos na ordem aí, né? O Bruno, fala primeiro. Residente é chefe da BREC. Não, eu queria agradecer a disponibilidade do Dr. Renio, do Dr. Vanderlei. O Laio também, por ter colaborado bastante em conseguir essas lendas vivas da cirurgia cardíaca no Brasil. E acredito que vai ser um grande aprendizado. Sempre lembrando como o Dr. Luquezzi fala, se a gente não conhece a história da cirurgia cardíaca no Brasil, a gente não pode se dizer cirurgião cardiovascular, né? Para valorizar, né? Em antemão, eu queria agradecer o convite do pessoal da BREC, o Rodolfo, o Bruno, por poder participar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Laio Vanderlei, sou médico. Acabei minha formação em cirurgia cardiovascular este ano. Então, muito recente. Ainda tenho uma ligação bem próxima, bem forte com os residentes. Então, eu queria agradecer o Rodolfo e o Bruno pelo convite de participar dessa aula, que, ao meu ver, tem uma fundamental importância. A história, ela tem a capacidade... Eu queria agradecer o Rodolfo. Ela tem a capacidade de mostrar como as coisas começaram, como as coisas se desenvolveram, e fazer com que a gente perceba que o estado da arte atual, ela se tornou da maneira que é, porque grandes cirurgiões, grandes pessoas, grandes personas, trabalharam muito para que cada região se desenvolvesse e chegasse ao ponto onde chegamos. Então, ouvir dois cirurgiões que viveram todos esses passos, viveram todo o crescimento da cirurgia cardíaca no Brasil é algo extraordinário, ao meu ver. O professor Enio, que tem uma história muito peculiar, ao meu ver também, quase que ia para os campos de futsal, mas preferiu a cirurgia cardíaca. E o professor Vanderlei tem uma história também um pouco peculiar, que ia se tornar cirurgião oncológico, mas acabou se tornando cirurgião cardíaco, por uma ironia do destino lá no Rio de Janeiro. O professor Enio Bufalo e o professor Vanderlei, eu acho que, em termos de currículo, dispensam apresentações. Como o Bruno falou, quem não conhece... Quem é da cirurgia cardiovascular e não conhece os dois grandes professores, eu acho que está deixando muito a desejar com o legado que eles deixaram para a nossa especialidade. Então, primeiro, o professor Enio vai falar da cirurgia cardíaca no Brasil, de maneira geral. E depois, o professor Vanderlei vai continuar falando da cirurgia cardíaca e o desenvolvimento no Nordeste. Ele que foi o primeiro transplantador de coração aqui na região. Rodolfo, por favor, se o senhor puder começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, Bruno, Rodolfo, Laio. É um prazer muito grande ver esse sangue novo da cirurgia cardíaca. Eu sinto falta do contato com esse pessoal mais novo. Sempre foi o meu estímulo o contato com vocês. De comum acordo com o Vanderlei, que é o meu chefe, ele que é o meu chefe, eu combinei com ele de apresentar para vocês a história da cirurgia cardíaca e focalizar as raízes da cirurgia cardíaca no Brasil. Somente a primeira geração de cirurgiões. Eu não precisei estudar esse assunto, porque eu faço parte da segunda geração de cirurgiões cardíacos aqui do Brasil. Então, é só contar um filme para vocês, contar uma história. E gostaria muito que, ao final dessa apresentação, vocês se sentissem orgulhosos da especialidade que vocês escolheram. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Deixa eu pôr meus slides aqui. Muito bom. Esse é o tema que eu escolhi. Foi um tema pensado. Eu vou dar um panorama do que foi a cirurgia cardíaca no mundo, os primórdios, e como é que ela começou aqui no nosso meio, que é uma história épica. Vocês vão perceber isso nitidamente. Muito bom. Esse, eu tenho a impressão que são os primórdios. Esse é o doutor Elliot Cutler. Ele fez as primeiras tentativas de correção da estenose mitral no Peter Bent Brigham Hospital, da Universidade de Harvard. Como é que ele fazia isso? Tendo o diagnóstico de estenose mitral apenas pela ausculta cardíaca, ele introduzia um instrumento pela ponta do ventrículo esquerdo e simplesmente sacava um pedaço da válvula mitral. É evidente que isso foi uma atitude muito corajosa e sem sucesso. Ele conseguiu apenas o primeiro sucesso em 1925, depois de muitos insucessos. Ele foi considerado na história um cirurgião muito atrevido. Já o doutor Henri Sultar, em 1925, fez o primeiro caso e já no primeiro caso ele teve sucesso. Só que ao invés de introduzir um instrumento através do ápice do ventrículo esquerdo, ele fez uma sutura em bolsa no átrio esquerdo, na auriculeta, e que através de manobra digital, ele conseguia ampliar a válvula mitral estenótica. Esse primeiro caso foi um sucesso, um pós-operatório muito turbulento, e ele não conseguiu outro paciente para fazer a segunda cirurgia. Eu coletei essa carta aqui, olha, que o doutor Harkin, que o doutor Harkin, que pediu explicações, por que ele não fez mais dessa cirurgia, e ele respondeu nessa carta simples aqui, que eu vou traduzir para vocês. Olha, deixa eu tirar isso aqui daqui. Prezado doutor Harkin, muito obrigado pela sua carta. Eu não repeti a operação porque eu não consegui outro caso. Embora meu paciente tivesse uma recuperação ininterrupta, os clínicos declararam que não havia nenhum sentido para tal, e que de fato a operação era injustificada. De fato, é inútil estar adiante do próprio tempo. Isso é uma tremenda verdade. Muito bom. Passou um tempo, nós estamos falando de 1925, já no pós-guerra, no pós-guerra imediato, o doutor Charles Bailey, que era um cirurgial criativo e bastante atrevido, ele começou a técnica da comissurotomia digital. Começou isso na Pensilvânia. Ele fazia uma sutura em bolsa na auriculeta esquerda, introduzia o dedo e dilatava a válvula mitral digitalmente. Simultaneamente, depois do primeiro caso de sucesso do Bailey, o doutor Harkin, seis dias depois, conseguiu uma comissurotomia digital com sucesso. Os dois, tanto o Charles Bailey quanto o Dwight Harkin, passaram a ser competidores disputando quem tinha sido o pioneiro da comissurotomia digital. O Charles Bailey no Hahnemann Hospital, na Filadélfia, e o Dwight Harkin, na Carolina. Essa querela ficou durante muito tempo. O doutor Charles Bailey conseguiu ser capa da revista Time como tendo sido o cirurgião que primeiro entrou dentro do coração. E eles reviveram essa disputa até o fim das suas vidas. Paralelamente, no campo das cardiopatias congênitas, o doutor Gross, que já era um cirurgião pediátrico, ele fez a primeira cirurgia de ligadura de canal arterial em agosto de 1938. Isso no pré-guerra. E ele operou um caso devido à endocardite no canal. Isso é curioso. E ele conseguiu curar a endocardite ligando o canal arterial. Isso foi considerado, na época, uma extravagante aventura. Mas é um marco da cirurgia em cardiopatia congênita extracardíaca. Paralelamente, o doutor Crawford, na Suécia, realizava, com anastomose término-terminal, uma cirurgia de coarcação da horta. Então, vocês vejam que, nessa época, a cirurgia de coração era ou introduzindo o dedo dentro do coração ou corrigindo os vasos extracardíacos. Essa é uma história bonita. É uma história que virou filme. Eu não sei se algum de vocês viu esse filme. Está certo? É o filme sobre a história dos baby blues, das crianças azuis, a tetralogia de falou. Essa era a doutora Ellen Taussig, uma cardiologista pediátrica, que propôs ao doutor Alfred Bleylock, em crianças com tetralogia de falou, fazer um canal arterial. Quer dizer, fazer um chante subclávio pulmonar. Ela apresentou essa ideia para o doutor Bleylock e o doutor Bleylock disse para ela, uma frase que ficou gravada, que ele era um cirurgião para corrigir defeito cardíaco, não para fazer defeito cardíaco. Mas ela insistiu e conseguiu que o doutor Bleylock fizesse experimentalmente esse chante, a anastomose da subclávia com a artéria pulmonar. O doutor Bleylock não quis fazer e delegou para um técnico de laboratório, o doutor Vivian Thomas, de fazer isso aí em cães. E o doutor Vivian Thomas aprendeu a fazer chante subclávio pulmonar. Até que apareceu um caso clínico que a doutora Taussig propôs ao doutor Bleylock que fizesse esse chante. E ele aceitou fazer, só que ele não sabia terminar a operação, porque ele não tinha experiência. E ele chamou do laboratório, do subsolo, chamou Vivian Thomas para terminar a operação. Essa história ficou famosa, tanto que na John Hopkins University, na entrada do hospital, tem uma estátua homenageando o técnico Vivian Thomas. Isso foi uma revolução em cardiopatia congênita, salvou inúmeras crianças, permitiram que ela chegasse à idade adulta. Essa foi conhecida como a Blue Baby Operation. Muito bom. Então, nós estamos na fase, contando essa história para vocês, nós estamos na fase de fazer a cirurgia na periferia do coração. Daí surgiu a ideia de como é que nós vamos chegar dentro do coração para poligir os defeitos intracardíacos. Então, a ideia seria utilizar o princípio de fisiologia da hipotermia de superfície. Quer dizer, esfriar a temperatura do indivíduo até 30, 29 graus, com hipotermia com bolsas de gelo nas femurais, nas carótidas, porque daí o indivíduo toleraria uma parada circulatória de até 5 minutos. E se esperava que em 5 minutos se corrigissem alguns defeitos do coração. O doutor Bigelow, um fisiologista, começou a estudar bastante hipotermia experimental, até que alguns tiveram a coragem de fazer os primeiros casos de correções intracardíacas com inflowoclusion. O que é isso? Garroteava as cavas, parava totalmente a chegada de sangue ao coração, e você poderia corrigir em 5 minutos, em até 5 minutos, cardiopatias congênitas simples, como, por exemplo, estenose pulmonar e comunicação interatrial simples. E a primeira operação com sucesso foi feita em julho de 52, que foi a primeira operação com hipotermia, dessa vez já operando dentro do coração. O doutor Gallucci, eu tive a oportunidade de conviver, foi meu chefe, uma figura que eu devo referência, a tese dele foi com essa técnica. Nós esfriávamos o indivíduo com bolsas de gelo nas femurais, bolsas de gelo na carótida, no dorso, e a temperatura, quando chegasse a 29, 30 graus, hipotermia de superfície, o coração estava batendo bem lento, 45, 50, e era essa a hora de estenose pulmonar. A tese de professor titular dele foi com a correção da estenose pulmonar com inflowoclusion. Bom, então daí chegou a uma situação, bom, esse é o limite. Esse é o limite. Então começou a se especular como é que poderia fazer cirurgia dentro do coração. Para fazer dentro do coração, vocês precisavam parar a circulação. Está certo? E excluir o pulmão e o coração da circulação e manter a perfusão em outros órgãos. Cabeça, membros, territórios plânquicos, etc. Então esse era o grande desafio. Esse era o grande desafio. Vocês veem aqui, olha, esse é um procedimento pioneiro, né? O doutor Alexis Carrell, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1912, e o Charles Lindenberg, que é o americano, americano, ícone do poder americano, é um engenheiro que fez a primeira travessia do Atlântico, em 1927. Os dois se juntaram e começaram a discutir a possibilidade de perfusão de órgãos. Seria possível, do ponto de vista metabólico, você perfundir órgãos. E o doutor Charles Lindenberg idealizou essa maquineta aqui para perfundir órgãos. Já havia alguma informação na literatura, e uma especulação, mais do que informação, de que o indivíduo decapitado numa guilhotina, ele permanecia com a cabeça, o movimento dos olhos, por até três minutos. Dois, três minutos. Então alguém especulou a possibilidade de manter uma cabeça viva, uma cabeça viva se perfundisse as carótidas. E o doutor Dermnikov conseguiu isso, olha. Esse é um cirurgião russo de St. Pittsburgh, que fez o quê? Cortou a cabeça de um cão e implantou no pescoço de outro. Está certo? E conseguiu sobrevida desse cão com duas cabeças. Isso estimulou, ou propiciou, a escritura de um conto do Stefan Zweig, que era um escritor russo, imaginando, se fosse possível, um homem com a cabeça sã e o corpo muito doente, no fim da vida, trocar de corpo, quer dizer, pôr a cabeça num corpo novo. E ele fez esse livro imaginando quatro gerações. O que uma pessoa seria capaz de saber se ele pudesse trocar de um corpo doente por três ou quatro gerações? Bom, estava ficando maduro, estava ficando maduro a operar dentro do coração, utilizando a exclusão do pulmão e do coração. O doutor Cleirance Dennis, em 1951, fez uma coisa meia maluca, sem nenhuma base experimental. Ele fez uma primeira operação com circulação extracorpórea, muito grosseira, e evidentemente, o doente faleceu e nunca mais ele operou nenhum doente do coração. Nunca mais fez cirurgias cardíacas. Bom, nós começamos a ficar perto agora, nós estamos falando de 1953, o doutor Giebel tinha voltado da Grande Guerra, tinha voltado da Segunda Grande Guerra, e um dia de plantão, vendo uma mulher morrer de embolia pulmonar, com uma insaturação tremenda, ele ficou imaginando por que essa mulher ia morrer, por que a gente não oferecia uma circulação pulmonar. E começou a trabalhar incessantemente na feitura de um pulmão artificial e na sequência de um coração pulmão artificial. Vejam a traquitana aqui, o que era para o Giebel um coração pulmão artificial. E ele conseguiu operar em maio de 1953, um caso de comunicação interatrial, com sucesso. O primeiro caso que ele fez foi com sucesso. Seguiram-se 14 operações, algumas do doutor Giebel, e espalhadas pelo mundo, e todos os pacientes morreram. Desses cirurgiões que operaram esses primeiros casos com circulação extracorpórea, com o conceito do Giebel, só um continuou fazendo cirurgia cardíaca, que era o doutor Mustard, no Canadá. Todos os outros desistiram face ao desencanto de não ter conseguido operar. Paralelamente, o doutor John Kirkland, na meio clínica, em Rochester, também começou a estudar o oxigenador na meio clínica. Bom, aqui, no meu entendimento, é o marco da cirurgia cardíaca moderna. Esse é o doutor Wangenstein, Owen Wangenstein, ele foi o chefe do departamento de cirurgia da Universidade de Minneapolis. E ele pôs na cabeça que a Universidade de Minneapolis tinha que oferecer um prêmio Nobel de Medicina. E ele achou que o jeito de chegar ao prêmio Nobel de Medicina era formar um cirurgião que não fosse simplesmente um alfaiate, que fosse capaz de entender a fisiologia da agressão que é uma cirurgia. E ele apostou em muitos jovens, apostou em muitos jovens, exigia dedicação à pesquisa desses jovens e que eles não fossem somente cirurgiões de corte e costura. E ele apostou nesta figura aqui, o doutor Walton Lilleray, que é, para todos os cirurgiões, o pai da cirurgia cardíaca, é o doutor Walton Lilleray. Ele foi um estudante brilhante e como estudante ele ganhou um prêmio no Colégio Americano de Cirurgiões com trabalho experimental fazendo aparecer insuficiência cardíaca, provocando insuficiência cardíaca em cães com fístula artério-venosa. Esse é o campo de nascimento da cirurgia cardíaca moderna, na Universidade de Minnesota. O que acontecia na época é que a cirurgia cardíaca era muito desacreditada. Os pacientes eram tratados em enfermarias comuns, não existia o conceito da especialidade, e o doutor Walton Lilleray achou que devia ser uma especialidade. Não era possível continuar tratando como se fosse uma cirurgia comum. E ele criou um clube. Como ele era muito boêmico, ele frequentava quase toda noite boates da região, ele criou, tinha muitas amizades, inclusive no campo político, ele criou esse Variety Club. E um dos amigos era o Ronald Reagan, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos duas vezes. Então, o Ronald Reagan cabeçou uma campanha para fazer o Hospital do Coração lá em Minneapolis. e conseguiu essas primeiras verbas, verbas do governo, verbas privadas, para fazer o primeiro Hospital do Coração. Esse é o marco do nascimento da cirurgia cardíaca. Bom, qual era o conceito? O conceito era fazer uma máquina que oxigenasse e circulasse o sangue. Esse foi um dos modelos original. Nós chegamos a trabalhar com esse modelo, era um oxigenador de discos, esses discos rodavam. Aqui é o nível de sangue. Esses discos rodando elevavam uma película aonde entrava oxigênio e saía oxigênio mais CA2. Existia uma bomba propulsora, que não era de rolete na época, era uma coisa que se chamava sigma moto, um permutador de calor e um permutador de calor aqui. Então, esse era o conceito. Hava um volume de carga, o volume de carga desse oxigenador era de 3 a 3 litros e meio, conforme a superfície do paciente. E isso causava um distúrbio hidroeletrolítico brutal. E muitos pacientes, muitos pacientes morriam. Tá certo? Então, o doutor Lilleheim criou o conceito admitindo que o problema do suporte cardio-circulatório era crítico. Então, o que ele pensou? Bom, já que o suporte cardio-circulatório é crítico, vamos fazer um doador. Um pai ou uma mãe dessa criança vai fornecer a circulação e a oxigenação. E, em março de 54, ele fez a primeira circulação cruzada em ser humano com sucesso. Quer dizer, ele conseguiu que um pai doador, tá certo? Durante o procedimento de conversão do defeito do filho fosse realizado. Essa ideia foi tremendamente boicotada na universidade. Os clínicos tentaram impedir a realização dessa cirurgia e, na véspera da operação marcada, o doutor Van Gesteen, que era o patrono de todas essas ideias, deixou um bilhete na mesa do Lilleheim dizendo assim, de todas as maneiras, Walt, vá em frente, realize o procedimento. E ele fez esse procedimento. Aqui vocês veem o doador, que é o pai, conectando o femoral com as cavas e femoral com a horta. De tal maneira que, durante a operação do coração, quem fazia o papel do coração, pulmão, era o doador, que podia ser o pai ou a mãe. E aqui a bomba propulsora, que não era o rolete, como vocês conhecem, era uma bombinha chamada Sigma Motor, princípio da ordenha das vacas leiteiras. Bom, essa ideia da circulação cruzada evidentemente não progrediu e a corte, a corte judicial proibiu essa operação de ser feita com o argumento de que podia ser um procedimento que causasse 200% de mortalidade. Esse foi o argumento do juiz. Então, apesar de mostrar que isso era inviável, mostrou qual seria o caminho. Utilizar um circuito cardopulmonar mais amistoso. Esse é o ambiente, uma foto original da circulação cruzada realizada, uma equipe operando a criança e outra canulando o pai. Bom, essa é uma figura fundamental, esse é o doutor de Uol era um assistente do Lille Rai. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Lille Rai numa noite na sua casa e perguntei para ele por que o Lille Rai tinha criado o oxigenador de bolhas. Ele falou, olha, porque ele não tinha habilidade cirúrgica. Ele era um assistente que não tinha habilidade cirúrgica, então mandei ele para a garagem para ele testar um oxigenador mais eficiente. e o doutor de Uol idealizou o oxigenador de bolhas que permitiam um volume de carga muito mais baixo. Eu conheci a figura do doutor de Uol, ele nos visitou aqui em São Paulo e eu tive a oportunidade de ver ele operar a mãe dele de 92 anos em Dayton, que é em Ohio, no estado de Ohio. Eu assisti a essa operação ele operando com um assistant physician que era um auxiliar, um auxiliar de cor que ajudou a tirar safena. Então, para vocês terem uma ideia de quem é essa figura do Dick DeWall. E foi ele que viabilizou na prática a oxigenação extracorpórea. Esse está aqui o Lille Ray operando e essa equipe cirúrgica que fez história na cirurgia cardíaca. O Lille Ray, moço ainda, antes da operação que mutilou, o Varden, o Varco e o Coy. Essa era a trinca parceira do Lille Ray em todas as operações. E aqui uma figura como curiosidade, uma das visitas do Lille Ray aqui no Brasil, ele fez algumas, está certo? Com o Braille, com a Dib e com o Mário Vrandecic. Essa visita, a última visita ele fez em 97. A primeira ele fez em 93, quando ele trouxe para o nosso meio as válvulas mecânicas de um folheto pivotado. Um autor, um poeta, resolveu escrever A Vida do Lille Ray e esse é um livro que eu aconselho vocês a ler, A King of the Hearts. E vou dar uma ideia para o Vanderlei, para o Luquez, para alguém, quer dizer, fazer um concurso aí entre os residentes, quem escrever a melhor monografia vai ganhar um livro desse de presente. Essa é uma ideia. Bom, com isso acontecendo nos Estados Unidos, especialmente na Universidade de Minnesota, nós estamos falando de 1955, 54, está certo? Todo mundo migrou para conhecer o que estava sendo feito lá em Minnesota. Do Brasil, o primeiro foi o André Lima, que está vivo até hoje, está lá em em Brasília. Depois foram o Filipposi, o Zerbini, o Bittencourt, logo na sequência do Zerbini e o doutor Domingo Moraes. Esse pessoal foi visitar a Universidade de Minnesota para ver o que estava acontecendo de revolucionário. E trouxeram as coisas para o Brasil. Está certo? Então, olha aqui. Aqui eu apontei os pioneiros, quem trouxe pela primeira vez a circulação extracorpórea para o Brasil. São Paulo, depois eu vou dizer como é que foi isso, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre. Esses foram os cinco núcleos principais que introduziram a circulação extracorpórea no nosso meio nessa época. E aqui, olha, é de exclusiva responsabilidade minha. Eu tive que escolher quem foram os pioneiros. E eu acho que não tem injustiça aqui. Se tiver, eu peço que alguém me corrija. Zerbini, Domingo Junqueira, no Rio, Hugo Filipposa, em São Paulo, Jesse Teixeira, no Rio, Adib Jateni, Costava Erigaluti, Domingo Braile, André Lima, Iseu. E eu acrescentei esses três aqui, olha, Domingo Braile, Delmão Bittencourt e Valdir Jasmique, que são, na realidade, a segunda geração, mas eles estão muito próximos e foram o braço direito desses pioneiros aqui. O Valdir Jasmique foi o braço direito do doutor Domingo Junqueira. O Bittencourt foi o indivíduo que viabilizou todas as ideias do professor Zerbini. E o Braile, o Braile fez coisas extraordinárias que eu acho que eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, quem foram essas figuras extraordinárias? Hugo João Filipposi. Eu conheci o doutor Hugo, o João Filipposi, está certo? Aliás, conheci primeiro ele do que o meu chefe, que era o doutor Galucci. O doutor Hugo fez a primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea em toda a América Latina. Vocês sabem em que ano? 1956. Apenas um ano de defasagem do que acontecia no mundo inteiro. E coisa que nenhum outro fez, que foi, ele fez a primeira cirurgia com circulação extracorpórea com uma máquina de circulação extracorpórea feita aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês uma fotografia dessa primeira máquina. O doutor Rio era uma figura extraordinária. Além disso, ele fez o primeiro implante de marca passo. Ele foi o idealizador de válvulas homólogas, válvulas de cadáver, que depois eu desenvolvi essa ideia na minha tese em 1973. Ele propôs no mundo a correção do CIV por via transatrial. E eu assisti num simpósio internacional no Rio de Janeiro, um comentarista a falar, olha, se o senhor fosse autorrino, o senhor operaria as amígdalas pelo nariz. Quer dizer, uma tremenda de uma crítica. E hoje, correção de CIV transatrial, eu acho que é de eleição para muitos cirurgiões. E o doutor Hugo também, pela primeira vez, visibilizou que perfusão extracorpórea não era obrigatoriamente para médicos. Esse era um conceito da época. Tinha que ser médico, tinha que ser fisiologista, etc. O doutor Hugo treinou técnicos de perfusão e criou os primeiros técnicos de perfusão. uma figura extraordinária. Eu tive a honra, não vou dizer para ver, mas eu tive a honra de operá-lo com 82 anos de idade. Uma figura extraordinária que eu devo toda a minha referência. Esse era o lugar onde ele desenvolveu tudo isso. Era uma fundação privada, não tinha nada a ver com a universidade, a Fundação Anitta da Pastore D'Angelo, que era uma fundação apoiada pela fábrica de cigarros Sudão. Era aqui no fundo, havia um galpão grande onde ele fazia cirurgias experimentais. Essa é a figura do doutor Hugo Filipposi, primeira cirurgia em 1956, e a máquina. Olha, eu trabalhei com essa máquina. Eu fazia cirurgia extracorpórea, perfusão, com essa máquina aqui, uma máquina de discos. O aquecimento era feito por lâmpadas infravermelhas, aqui um desborbulhador, vários motores com variac, três motores com variac e um permutador de calor. Essa máquina era tão sofisticada que ela tinha quatro agulhas como sensor. De tal maneira que quando encostavam quatro agulhas, a velocidade do rolete aumentava automaticamente. E quando caiu o nível, quatro dessas agulhas perdiam o contato e a máquina diminuía automaticamente a rotação. Isso para evitar embolia gasosa. Essa, como curiosidade, olha, a publicação em 1956, uma correção de uma estenose pulmonar com circulação extracorpórea. Vocês viram aqui o Sigma Motor, está vendo? Não era bomba de rolete, era aquela bomba de ordenha de vaca. E aqui, essa aqui é a minha letra, olha, eu rabisquei isso aqui. para tentar conseguir uma máquina desta corpórea com menos volume de carga. Aqui, olha, uma figura, para mim, histórica, eu gostaria de compartilhar para vocês. Essa era a minha banca na tese de doutoramento. Eu fiz a tese de doutoramento sobre válvulas homólogas. E olha quem está na banca. Doutor Domingo Junqueira, doutor Zerbini, doutor Galuti, meu chefe, doutor Hugo Filiposa, e o professor de cardiologia, doutor Adolfo Barceli. E olha que honra aqui, olha, essas eram as reuniões que a gente fazia para discutir, para discutir casos na disciplina da Escola Paulista. Era uma fase fervilhante isso. A gente conhecia a cardiologia, não era alfaiate de corte e costura. Está certo? Olha quem está aqui, o eulógico, Vicente Forte, uma figura extraordinária, foi meu ídolo enquanto ele viveu. Devo muito ao Vicente, ele era cinco anos mais velho que eu. Muito da minha personalidade eu devo por ter copiado o Vicente. Doutor Hugo Filiposa, doutor Costava Iriganucci, professor Zerbini, o Walter, que hoje trabalha com o hemodinamicista lá no Ruquesi. Essas eram as reuniões que a gente discutia os casos. Isso formou o cirurgião cardíaco que sabe por que opera e por que não deve operar. Eu acho que isso está faltando hoje. Aqui eu elenquei o pai de todos nós, o professor Alipio Correa Neto. O professor Alipio Correa Neto era um cirurgião privilegiado, uma mente brilhante, com muito envolvimento político. Ele era pessoa de confiança do Jânio Quartos, que chegou a ser presidente da República. Ele era o líder de classe. Ele idealizou para São Paulo a FAPESP, que hoje financia tudo quanto é projeto de pesquisa em São Paulo e foi o criador da cirurgia moderna no país. Ele que separou departamentalmente. Chegou para o doutor Zerbini e falou, olha, você vai se especializar em tórax e outros, você vai se especializar em anestesia, etc. Ele que setorizou a entidade de cirurgia. Professor Eulíquio Jesus Zerbini, eu acho que tudo que eu falar é pouco. Tudo que eu falar é pouco. Vocês poderiam acrescentar muitas coisas aqui nesse slide. Ele é o patrono da cirurgia cardíaca brasileira. Ele realizou as caravanas Zerbini. O que era isso? Ele pegava um clínico, perfusionista, anestesista, e operava pelo Brasil. Operava pelo Brasil. Ia para vários lugares. Chegou a ir até Belém. Belém, Belém, no Pará. Desembarcava lá e fazia cirurgias cardíacas. Então, ele mostrou que era viável fazer cirurgia cardíaca fora dos grandes centros. Ele, na época em que só se admitia o tratamento da esternose mitral com o dedo, que não precisava fazer com a extracorpórea, ele mostrou que, para fazer bem feito, tinha que fazer sobrevisão direta. Ele foi o honoured guest do American Association of Thoracic Surgery, falando sobre a correção da tetralogia de Fallot, que era, na época, a maior casuística do mundo. A equipe do Dr. Zerbini, nas figuras do Puig e do Virginelli, idealizaram as válvulas de Duramater. O Dr. Zerbini teve uma experiência que chamou muito a atenção, que foi a revascularização cirúrgica do infarto do miocárdio, que era feito com cirurgia. Hoje, isso não se faz mais, porque vocês têm angioplastia primária para tratar isso. Ele fez o primeiro transplante cardíaco na América Latina, e esse primeiro transplante na América Latina, em 1967, viabilizou o Incor. O Incor saiu daqui, saiu daqui, porque o Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, viu o transplante, ficou super emocionado, foi uma comoção nacional, uma questão de honra do Brasil, como ganhar uma Copa do Mundo, e deu um terreno para onde é o Incor hoje. É por isso que o Incor tem o nome do professor Zerbini. E foi fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Antágio Vascular. Por esses méritos e por outros, ele foi receber o Prêmio de Ciência e Tecnologia como Brasileiro do Século. Doutor Domingo Junqueira, uma pessoa que nós admiramos extraordinariamente, o que ele tinha de baixinho, ele tinha de criativo, uma cabeça privilegiada, ele foi o formador da Escola Cirúrgica do Rio de Janeiro. Todos os cirurgiões do estado do Rio de Janeiro devem sua formação ao professor Domingo Junqueira de Moraes. Ele fabricou a máquina de circulação extracorpórea, baseada no oxigenador de bolhas, ele junto com o Domingo e com o Waldir Jasmick. Ele propôs o oxigenador descartável, aquele oxigenador que você faz e descarta, ao invés de preparar, porque eu vivi a época que você usava o oxigenador, você precisava preparar, ele podia o seguinte. O doutor Domingos propôs a hemodiluição total, isso foi uma contribuição mundial, tá certo? Usar como volume de carga da máquina só, cristaloide, e desenvolveu a ideia de usar o pulmão como oxigenador para determinadas patologias. O doutor Domingos nos deixou recentemente, figura obrigatória de todos os nossos congressos. O professor Costal Birgallucci, meu chefe, meu pai, em todos os aspectos, ele foi o exemplo de cirurgião acadêmico, é o cirurgião que faz escola cirúrgica. Certo? Reconhecendo isso, a Escola Paulista de Medicina fez um prédio de anfiteatros com o nome dele. Certo? Ele formou pessoas em todos os aspectos. Hoje, muitos professores titulares da Escola Paulista de Medicina foram ligas, foram da liga, o que se chama hoje de liga acadêmica, absorvendo a proximidade do professor Galucci. Ele trabalhou, como eu disse para vocês, com hipotermia de superfície e nos deu a ideia de usar a gastro-mental na revascularização do biocárdio. Doutor Adib Domingos Jatene, também, vocês seguramente têm as melhores referências possíveis. Doutor Adib tem um elenco de contribuições, um brasileiro ilustre em todos os aspectos. Ele desenvolveu os oxigenadores descartáveis, as válvulas mecânicas de bola, as válvulas de Starr Edwards. Foi o pioneiro da cirurgia de coronária das pontes de Safena. Idealizou a correção em neonatos da transposição das grandes artérias e isso mudou a cirurgia de congênito. Isso criou uma subespecialidade em patologia de congênitos e criou a neonatologia natal, quer dizer, uma figura extraordinária. Ele foi chamado para ser o Honored Guest da American Association of Thoracic Surgery, achando que ele fosse falar sobre a cirurgia de Jatene. E ele escolheu para falar sobre a correção geométrica dos aneurismos ventriculares, que ele acreditava muito nisso e acreditava que isso precisava ser divulgado e que isso aqui já estava suficientemente divulgado. Além disso, ele teve uma figura política muito importante, foi secretário de Estado de Saúde, foi ministro de Saúde e inspirou a criação do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. André Esteve de Língua, uma pessoa do nosso máximo respeito, ele frequentou a escola do Lille High lá em Mineápolis quando isso estava começando. Os brasileiros que foram lá aprender o que o Lille High estava fazendo, o André recebeu como embaixador. O André é um embaixador, um lord, uma pessoa extraordinária, recebeu os brasileiros, pessoa extraordinariamente simpática, e ele pode ser considerado um embaixador do Brasil nessa época difícil, que foi a época da instalação da cirurgia cardíaca. E o doutor André trabalhou também com um conceito de fisiologia, que era o fluxo da veia ácida, mostrando que não precisava durante a circulação extracorpórea vocês terem fluxos fisiológicos muito altos. É possível com um fluxo mais baixo, que gera menos traumatismo dos elementos figurados, e um pouco de hipotermia, vocês conseguirem perfusões fisiológicas. Doutor André, todo o nosso respeito. O professor Luiz Tavares é um formador de escola cirúrgica de toda a região do Nordeste. Ele teve uma importância extraordinária, não só na cirurgia cardíaca de Recife e de Pernambuco, mas ele criou qualidade no serviço de atendimento médico. Ele foi o introdutor da circulação extracorpórea no Nordeste, teve um intercâmbio muito grande com a cirurgia cardíaca do exterior, quer dizer, propiciou, graças às amizades que ele tinha com o pessoal da Inglaterra, especialmente, ele conseguiu estágios e esse intercâmbio que foi muito útil na feitura de cirurgiões de elite lá no estado de Pernambuco. Ele pode ser considerado um disciplinador e, como curiosidade, ele foi presidente da Confederação Brasileira de Xadrez e era o anjo da guarda do Mequinho, que foi o primeiro grande mestre internacional. Ele jogava muito bem em Xadrez, está certo? Depois do Mequinho, provavelmente, ele era o brasileiro mais qualificado e, por esse motivo, ele acompanhava o Mequinho nas disputas internacionais. Uma homenagem ao Iseu, lá no Paraná, ele é o chefe da escola cirúrgica do Paraná. Todas as cirurgiões que labutam lá no Paraná têm uma influência direta ou indireta do Iseu, uma figura extraordinariamente acadêmica e ética. E ele escreveu, escreveu um livro a nosso pedido quando nós éramos presidentes da sociedade brasileira, escreveu a história da cirurgia cardíaca no Brasil. Professor Jesse Teixeira, um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro, formador de escola cirúrgica, um dos membros mais jovens da Academia Nacional de Medicina e foi chefe do serviço de cirurgia cardíaca do Aloysio de Castro. Ele teve, eu acho que, talvez quem possa falar bem dele é o Vanderlei, o Teles, que tiveram oportunidade de formação com o doutor Jesse Teixeira, um gentleman. Realmente, o doutor Jesse Teixeira era um gentleman e merece estar nessa galeria de pioneiros. Estou concluindo, vocês me perdoem onde eu tenho ultrapassado, mas nunca mais eu vou falar isso. Então, a hora de falar isso é agora. O Delmon Bittencourt, extraordinária figura, braço direito do professor Zerbini, muita coisa que o doutor Zerbini conquistou na linha de campo estava o Bittencourt. Na padronização da circulação extracorpórea, o Bittencourt trouxe para o Brasil as cirurgias de Sene, um grande desafio da época, só o Bittencourt sabia fazer as cirurgias de Sene para a transposição. Cirurgia do arco aórtico com hipotermia, Bittencourt também, e o transplante cardíaco que o doutor Zerbini fez só saiu porque o Bittencourt pôs na cabeça que tinha que fazer o transplante, foi para a África e copiou tudo que a equipe do Barnard tinha feito lá. Eu não sei se esse é o último, mas se não for o último eu estou próximo de terminar. O Braille é uma figura contemporânea de vocês, tem todas essas qualificações aqui. Mostrou que era possível fazer cirurgia cardíaca de alta qualidade fora das capitais, trabalhos incansáveis sobre proteção miocárdica, válvulas cardíacas, foi um pioneiro em cardiomioplastia e logo foi o primeiro a mostrar que essa técnica não funcionava. Um grande legado de fabricação de insumos e de devices para a cirurgia cardíaca, um mérito extraordinário como editor da revista do SBCCV, vários prêmios, o prêmio da FINEP, o prêmio da Editora Abril e todas essas qualificações fez o Domingos receber. Hoje não, recentemente foi inaugurado um grande hospital em São José do Rio Preto com o nome dele, Domingo Marculino Braille. Domingo Marculino Braille, meu irmão, um grande abraço para você. Cirurgia cardíaca brasileira foi isso que eu falei para vocês. Vocês devem se orgulhar muito, vocês devem se orgulhar muito do que vocês escolheram. É uma profissão romântica, é uma profissão criativa, passando por grandes transformações. De todas essas figuras que eu mostrei para vocês, olha, o que difere a cirurgia cardíaca de outros países sul-americanos e de outros países no mundo inteiro é que a cirurgia cardíaca construiu a sua própria história. Não seria possível a gente estar no estágio que estamos hoje se não fosse o apoio da indústria liderada por grandes cirurgiões. Vocês veem aqui válvulas, estentes, circulação assistida, marca passos, etc. Máquinas de circulação extracorpórea, filtros de cava, tudo isso foi desenvolvido pela indústria nacional. E isso viabilizou a cirurgia cardíaca com o que acontece no mundo sem nenhum delay. E, olha, veja aqui, esse aqui é um trabalho que dá muita honra para mostrar para vocês e aumenta a responsabilidade de vocês. Isso aqui é um estudo dos anais da Academia Brasileira de Ciências pedido para dois pesquisadores para dizer nichos de excelência no Brasil. No que o Brasil é bom em produção de ciência. E eles publicaram, o Rogério Meneghini, o Abel Parker, publicaram esses trabalhos de identificação temática de núcleos de excelência na ciência brasileira. Então, olha aqui, olha no que o Brasil é medalha de ouro. Nichos de alta performance no Brasil. Floresta amazônica, cirurgia cardíaca, só cirurgia cardíaca e medicina, não tem outra. Metabolismo oxidativo e radicais livres, catálise química, genômica, neurociências, físicas de partículas, etc, etc. Então, vocês estão aqui, olha, vocês estão exercendo essa atividade aqui, e vocês precisam honrar tudo o que se conseguiu ao longo desses anos. Esse é o meu slide final. Se eu tivesse que dar um conselho para vocês, que são residentes, eu diria para vocês o seguinte, olha, para dar certo, eu conheci várias pessoas muito competentes, com grande conhecimento, que não deram certo na vida. Não deram certo. Por quê? Porque a cirurgia cardíaca é uma cirurgia de equipe, tá certo? Vocês precisam se constituir um maestro que vão coordenar várias áreas da atuação. Não existe possibilidade de vocês terem bons resultados se vocês não tiverem uma anestesia de boa qualidade, uma estrutura hospitalar, perfusionista, instrumentador, então é uma cirurgia de equipe. Vai dar certo na vida quem for capaz de catalisar essas habilidades da equipe. Esse é o cirurgião que vai dar certo na vida. Muito obrigado e eu peço sinceramente desculpas de eu ter passado um pouco da hora, mas eu fiquei entusiasmado com o que eu ia falar para vocês e fiz questão de deixar esse depoimento que vocês não vão encontrar em livros. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Nenio, muito obrigado. Foi uma excelente aula, excelentes conselhos para os residentes. Tenha a disposição que nós iremos fazer o que o senhor pediu aí e vamos honrar a cirurgia cardiovascular no Brasil. E agora vou passar as palavras para o doutor Laio. Obrigado, Rodolfo. Professor Nenio, nós que agradecemos. Precisa pedir desculpa pela verdadeira aula para entender todos os residentes, quem não é residente, mas quer se tornar cirurgião, entender o patamar que é a cirurgia cardíaca brasileira. Como chegamos, onde chegamos e quem construiu toda essa história aí. Então, nós que agradecemos. E agora, para complementar a história, digamos assim, vamos chamar o professor Vanderlei, cirurgião cardiovascular alagoano, com a formação lá no Rio de Janeiro. Realizou o primeiro transplante cardíaco aqui na região nordeste. Ele vai complementar um pouco falando da história aí da região nordeste e um pouco do Brasil. Professor Vanderlei, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. é um prazer muito grande estar falando dessa especialidade maravilhosa. O Enio já falou aí, o Braille dizia que o país que está a crescer, ele tem que ter alguns marcadores de viabilidade. E um deles do país, a gente tem a Embraer, que hoje não é mais nacional, mas um deles, sem dúvida, é a cirurgia cardiovascular. Então, obrigado aí ao Rodolfo, ao Bruno, a todo o pessoal da Breck, pela oportunidade da gente estar conversando aqui um pouco sobre história. Então, nós combinamos com o Enio que ele ia falar esse período inteiro da história e eu vou falar como eu entrei na cirurgia cardíaca, né, e como eu assisti essa expansão que existe hoje, mas vocês vão ver que é muito pouco, e fazer algumas reflexões sobre a sobre a nossa especialidade. Olha, a cirurgia cardíaca, o Enio falou muito bem disso, né, antes da extracorpórea, o início da extracorpórea, nós vamos tratar aqui da consolidação, né, e expansão da cirurgia cardiovascular. Aqui no Nordeste, na época pré-circulação extracorpórea, o centro disso tudo era o Hospital Centenário, que era o Hospital da Universidade Federal de Pernambuco, e o Enio já falou aqui sobre uma figura importante, que vocês vão ver lá mais na frente, que era o professor Luiz Tavares, e em Fortaleza, o Hospital César Caos, também que era um hospital público, e em Salvador, desse Hospital Manual Vitorino, que eu nunca conheci, e era esse pessoal aqui que cuidava disso, com a circulação extracorpórea, entrada da circulação extracorpórea, a cirurgia mudou de patamar, então, o Enio já falou nesse início aqui do professor Filipose, lá em São Paulo, o Rio começou a fazer um pouco, o doutor Domingos começou a se interessar, no Rio, Luiz Tavares, então, tomou esse timão lá, e depois, em 67, quando começou a extracorpórea, entrou outra figura interessante, que é o professor Mauro Arruda, que está enfermo, nesse momento, está internado, numa situação muito grave. Em 1963, no Congresso Interamericano de Cirurgia no Rio, o professor Géssio Teixeira, que foi o nosso, o meu chefe, que era o chefe do serviço lá, eu tive vários chefes, mas ele era quem me aceitou formalmente como residente, apresentou um trabalho mostrando a experiência de circulação extracorpórea no Brasil. O doutor Zerbini já tinha completado mil casos, o Filipose tinha 377, o doutor Domingos Junqueira no Rio 147, o doutor Géssio 18, o doutor Mariano Teixeira, que era um cirurgião geral, mas entrou na cirurgia cardíaca, mas depois largou 16, no Rio Sid Nogueira, que tinha voltado lá para o Rio Grande do Sul, 63, e o doutor Luiz Tavares já tinha 47 casos, era o único aqui no Nordeste que fazia cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Em 1973, em dezembro de 73, eu cheguei no Rio, esse aqui é o Instituto de Cardiologia Luiz de Castro, no estado da Guanabara, para vocês verem. peraí, pois não, você já está apresentando os slides? Já. Mas se o senhor puder compartilhar a tela, que é um senhor. vamos voltar, então. Deixa eu ver aqui, então eu tenho que fechar isso de novo, como é que eu faço aqui? É que a gente fez o teste no começo, professor, lá embaixo, em Share Screen. Agora. Agora vai. Isso. Bom, então nós estávamos aqui. Obrigado. Então nós estávamos chegando no Rio de Janeiro, aquela estrada da Guanabara, esse estado depois foi dividido na época da ditadura, que era um lugar muito progressista, que os militares tinham dificuldade de exercer a sua força lá, então eles juntaram os dois estados para uma forma de tirar aqueles dirigentes políticos da época. Eu estou chegando aqui no Instituto de Cardiologia Luiz de Castro, e vocês vejam que eu já estou no segundo ano, isso aqui é 74. o professor Telles chegando lá também para se apresentar. Não era o melhor lugar do mundo, mas tinha uma cirurgia experimental muito boa, que o Telles ajudou a organizar, consertando as bombas de extracorpórea. Tinha cirurgia cardíaca pediátrica, o professor Milton Mert tinha chegado dos Estados Unidos, e o doutor Jesse entregou para ele a cirurgia cardíaca pediátrica, isso foi extraordinariamente bom para nós, porque o doutor Milton foi o primeiro cirurgião cardiovascular pediátrico do Brasil, e tinha divertimento também, então a gente sempre trabalhava, aquilo que a gente falou, em equipe. Isso aqui é um cachorro, a gente simulando hipotermia profunda, com parada circulatória, parada circulatória com hipotermia de superfície, até recuperar o cachorro. E eu nasci em Cacimbinhas, onde eu estou falando agora, na zona rural, que é a terra do Graciliano Ramos, desse grande escritor brasileiro, e durante a ditadura de Vargas ele foi preso, acusado de comunista, não era nada disso. E Cacimbinhas, quando eu nasci, era um povoado de Palmeiras dos Índios, que é a terra onde o Graciliano escreveu grande parte da sua obra e chegou a ser prefeito. E essa obra aqui foi imortalizada num filme chamado Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, um filme extraordinário. Mas quando chove, isso fica encantador, que é essa época agora que está chovendo, são obras importantes aqui, que é o Crandal do Sertão, que está cortando o sertão inteiro e trazendo água. Essa obra tem uns 12, 15 anos. E esse sertão foi imortalizado pelo nosso Luiz Gonzaga. Essa foi a casa que eu nasci. Fica a exatos 3 quilômetros de onde eu estou aqui, na zona rural. Agora eu tenho uma casa aqui num pedacinho de terra que eu herdei do meu pai. É uma casa muito pequena. Fui visitar agora e me surpreendi como eu era pequenininha, mas eu achava muito grande. E esse é o meu pai. Isso é em torno de 68, quando eu entrei na faculdade. Ele permitiu que eu tivesse o cabelo grande e eu lá já numa casa na vila, que depois virou cidade. Isso aqui é exatamente onde eu estou aqui. Isso é a casa que o meu avô nasceu e eu construí uma casa aqui pertinho. Estou falando aqui para vocês. E quando eu cheguei no Rio, era um rapaz, literalmente um rapaz latino-americano. Eu não fui fazer cirurgia cardíaca, fazer cirurgia de câncer, não deu certo, mas nesse instituto tinham dois colegas de turma que me convenceram que eu tinha que fazer cirurgia cardíaca. Eu nem sabia o que era isso. E era uma fase muito boa do Brasil, da cultura. O Belchior com esse disco profético dele, Liz Regina. Então, uma fase ainda muito boa do Rio de Janeiro. Aí cheguei na cirurgia cardíaca. Eu cheguei em dezembro e o primeiro congresso de cirurgia cardíaca que eu fui foi o segundo da nossa sociedade, que não era sociedade, era um departamento. Aí quem foram as pessoas que chamaram, me chamaram a atenção? O primeiro cara foi o Bralho. O Bralho era um negão alto, os slides dele eram os melhores do congresso e falava com muita firmeza, com a convicção que a gente acreditava naquilo que ele falava. O outro cara que chamou muita atenção era quieto, tímido e era o patinho feio em São Paulo, que você imagina o cara começar a vida lá com o doutor Zerbino do lado e o doutor Adílio do outro. era o meu querido amigo, irmão, Enio Buffon. O Enio está aqui em New Orleans, ele recebeu uma comenda da sociedade, uma das sociedades americanas de cirurgia cardíaca e nós todos fomos lá preparar eles. Vou ver aqui, tem oito ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca para vocês verem o respeito que a gente tem pelo Enio. E o outro que me chamou atenção, que me deixou alumbrado, foi o professor Domingos Junqueira de Moraes, que é da primeira geração, mas era um homem muito afado. Eu depois fiz um concurso e fui trabalhar no Hospital da Lagoa, onde ele era o chefe, não tinha o sistema único de saúde, era no Hospital do Inamps, e ele me recebeu com um carinho extraordinário. Fui ficar no serviço dele, quando eu não tinha cirurgia, meu passatempo era ir conversar com ele para ouvir essas conversas que o Enio, boa parte, o Enio contou para vocês. E tinha a turma do Jardim da Infância, que a gente via. Os congressos de cirurgia cardíaca, poucos falavam, poucos tinham o que falar, mas os congressos de cardiologia eram uma efervescência. quem me chamou a atenção foi o Luquez, esse baixinho aqui, está sempre aqui, estamos sempre aqui juntos desde então, e os meninos do Isê, ou não, do Danton Rocha Louris, dos quais o Paulo era o símbolo disso, porque apresentavam muitos temas livres e a gente ficava querendo imitar esses caras, ou até de dizer, se eles apresentam, por que é que eu não posso apresentar. E assim, a gente já no segundo congresso de cardiologia que foi na Bahia, nós já mandamos tema livre, já estávamos lá metidos querendo entrar nesse clube. E o outro alumbramento foi com esse cara aqui, que é o meu vizinho e compadre, que é o Teles, e quando ele chegou nesse hospital aqui, não queria também fazer cirurgia cardíaca, que eu convenci, ele ajudou a arrumar o hospital, qualquer falha que tinha, nós fomos aprender a fazer válvula de duramata em São Paulo, nós resolvimos problemas de sangue, olha, veja a evolução dele, como ele chegou aqui, esse foi naquele congresso que eu ia para a Bahia, no meu fusquinha aqui, esse Aldrovando, que foi um preceptor nosso, isso aqui já em São Paulo, uns quatro anos depois, a gente já estava um pouquinho mais arrumado, nem tanto, e agora é um professor destacado e bonito. Alumbramento, para quem não sabe, isso aqui está a definição, e para mim era isso aqui, é um sopro criador, essas pessoas foram as minhas inspirações, e eu tirei isso desse poema aqui, desse grande pernambucano Manuel Bandeira, e ele tem um poema longo, mas esse verso aqui, ele dizia Capibari lá longe, lá longe o sertãozinho de Caxangar, banheiros de palha, e um dia eu vi uma moça nuinha no banho, e eu fiquei parado, o coração batendo forte, e ela riu, foi meu primeiro alumbramento, então esses caras foi que me chamaram a atenção, de que era possível, a gente, eu que achava que não ia, era uma coisa impossível, e sobretudo voltar para Maceió, eu digo, não, isso vai dar certo, se o Braille está vindo lá do meio do mato, o Enio sempre apresentava coisas muito criativas, eu digo, vamos atrás desses camaradas aí, e em 1978, depois de quatro anos e meio, nós voltamos para Maceió, e nós, olha, o que o Enio falou, é muito importante você ter, você ter uma equipe, esses eram os cinco caras que foram, o Gilvan já se aposentou, o Eremoto Namicista hiperfusionista na época, e nós viemos, ficamos, eles ficaram todos na casa da minha mãe, do meu pai, que tem uma casa em Maceió para estudar, até que nós fomos arrumando a vida, isso aqui é uma imagem aqui do hospital infantil, que não existe mais na Santa Casa, os primeiros doentes operados aqui, as crianças, em 1978, e esse aqui é o, é um livro que a gente tem de registro de cirurgia, né, foi registrado assim, a primeira cirurgia que foi feita, em julho de 78, no dia da independência dos Estados Unidos, foi uma coincidência, né, nós operamos a primeira doente com extracorpórea, com a insuficiência mitral, que nós tratamos com a válvula de duramata, 26, né, fabricada no próprio hospital, né, e quem fornecia o suporte era o Luquezzi, lá de Porto Alegre, que era o chefe, era o residente lá, acho que não era mais residente já, mas era o chefe da oficina lá do Instituto de Cardiologia lá de Porto Alegre. Então, mostrando a importância também, vocês vão vendo aí que tem essa historinha, de você ir fazendo o que eu chamo de rede de afeto. E aqui está o relato aqui, a cirurgia tem muita gente na sala, os cardiologistas querendo ver se a doente ia sobreviver, mas a doente, começamos cedinho, mas 14h30, a gente já estava levando ela para a UTI, porque o Estado não tinha nenhuma unidade de terapia intensiva, nós fundamos a primeira e nós éramos os plantonistas. E como é que estava o Nordeste naquela época? cirurgia cardíaca que se resumia a Pernambuco, Fortaleza e Salvador. A cirurgia de Pernambuco sempre muito forte, era o Mauro que tinha assumido esse protagonismo lá, já tinha incorporado aí outro grande cirurgião que ainda está em atividade, que é o Carlos Moraes, que nos ajudou muito aqui na implantação. e você tem outro grupo, o Luiz Tavares levou para o Hospital Oswaldo Cruz, ele se aborreceu naquele hospital lá que era um hospital federal durante a época da Revolução, isso motivou ele a construir essa unidade lá no Oswaldo Cruz, que hoje só transformou no Pocapa. Então, ele era um aristocrata, era muito rico lá e ele bancou e conseguiu fundos para fazer isso e essa unidade lá, ela foi montada com altíssima qualidade e foi inaugurada com o pessoal da enfermagem e outros cuidadores. Fortaleza já tem uma cirurgia muito estruturada lá com o Régio Jucar, no Hospital de Messejane, que é um hospital público e na Casa de Saúde São Raimundo, que era um hospital privado, e em Salvador o Nilson Ribeiro, que tinha terminado da residência com o professor Jateni, lá no Dante Pazanese, voltou para lá e o Nilson foi o cara que arrumou a cirurgia cardíaca lá em Salvador. E chegando ao Nordeste, isso é uma fotografia mais na frente, estávamos chegando nós e, por coincidência, isso aqui era a turma que estava no subsolo que estava querendo fazer um lugar para... Esse aqui é o Paulo, lá do Piauí, Luiz Paulo, de Belém de Pará, com o Padre Télio, lá de Aracaju, Ricardo Lima, que tinha terminado a residência e estava querendo montar um serviço próprio que não era fácil, lá em Pernambuco, o doutor Ricardo Lagreca, que estava tentando começar lá em Natal, o José Almir, que estava começando na Paraíba e hoje depois foi para Natal, vocês vão ver ele lá na frente, o Escobar, que estava trabalhando e fizeram essa equipe lá, outro aqui do Piauí e tem um aqui de Campina Grande, que já estava lá e tem um cara escondido aqui que eu não vejo aqui. Vocês vejam que o Régis, ele não se juntou muito a esse grupo, o Carlos Moraes, mas olha, o Mauro Arruda estava aqui e dava uma ajuda muito grande e a gente já tinha adotado o doutor Zerbini como nordestino, ele tinha sido aposentado em 82 da USP e nós adotamos ele e doutor Zerbini durante os dez últimos anos de vida dele, ele esteve sempre presente aqui em Maceió e no Nordeste inteiro. Mas o que a gente sentiu aqui? Que a gente estava muito isolado, isolado no próprio estado, então nós começamos um programa que eu chamava de colonização ou descolonização interna, era juntar clínicos, que os cardiologistas eram poucos, esse é um desses eventos, esse homem aqui foi muito importante aqui numa cidade do interior chamada Penedo, ele liderava lá o cardiologista de lá, mas ele era obstetra, cardiologista, era tudo lá, esse aqui era de Palmeira dos Índios e de outras cidades aqui de Alagoas, a gente se reunia e dava cursos de cardiologia para clínicos para que eles soubessem tratar as coisas elementares como hipertensão e quando tivesse um doente que precisasse de cirurgia mandar para a gente. A seguir, nós imaginamos também que era importante envolver as outras profissões, não tinha enfermeira aqui, então esse foi um evento dos que nós organizamos aqui, foram muitos, e nós juntamos os diretórios acadêmicos, a gente estava entrando na universidade e queria juntar isso, de medicina, nutrição, nutrição, enfermagem, enfermagem, fisioterapia, não tinha fisioterapia ainda, e organizamos encontros que a gente falava de outros tipos de conhecimento, mas colocava no meio disso a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Isso evoluiu para encontros regionais, nós aí juntamos com o Teles, lembram da importância de você fazer essas relações de afeto, fizemos então o congresso Alagoas e Sergipe de medicina, e o primeiro foi lá em Penedo, com o doutor Jairo, que já faleceu, que era isso, mas não nos isolamos só na cirurgia cardíaca, a cardiologia, o Enio falou a importância que tem de vocês de serem cardiologistas, e juntamos o sindicato dos médicos, sociedade de medicina, sociedades de cardiologia e os conselhos de medicina. Então a gente colocava temas que chamassem essas pessoas para próximo da gente, para que eles, para que você seja visto. Os problemas, vocês vão ver mais na frente do nosso, não são resolvidos na sala de cirurgia, nem são resolvidos só na nossa especialidade, depende das outras pessoas. Esse é o congresso seguinte, que já foi lá em Aracaju, lá em Sergipe, o Teles que organizou, sempre com o mesmo espírito. Depois a gente viu que estava na hora, isso aqui é 1982, nós chegamos em 78, de ser visto e conhecer um pouco do Nordeste. Então fizemos essa primeira jornada aqui de nordestina de cardiologia, trouxemos cardiologistas de vários estados, daqui é a hora da recreação e os cirurgiões que a gente pudesse juntar, não sei como é que arranjava fundos para isso, para fazer com que essas pessoas se aproximassem. E a ideia da gente era que a gente tinha que dar uma identidade à região, identificar quem serão esses líderes que podiam mudar. Isso, em 84, nós fizemos um encontro Norte e Nordeste de cardiologia, eu, o Teles, nós juntamos outras pessoas aí, o Braly já veio aqui para nós ajudar, o doutor Adib era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca e o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia que era o doutor Ayrton Pires, lá do Rio, eles vieram, mas os oradores foram só nordestinos, isso foi um um alumbramento para esses caras, porque nós montamos um palco e aí surgiram gente extraordinária, algumas pessoas como o professor Gilson Feitosa, se estiverem num congresso assistam a aula desse cara, ele estava chegando da América lá e ele entrou nesse clube, e isso logo virou um congresso, um ano depois isso já foi na Paraíba, que a ideia nossa era formar uma sociedade norte e nordeste de cardiologia, isso não foi possível, porque tinha muitos óbvices políticos, a maior liderança aqui do nordeste política em cardiologia era o Enio Cantarela, isso contrariava o interesse dele de ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aí nós não perdemos tempo, continuamos apoiando os cardiologistas, mas começamos a fazer reuniões mensais desse grupo que, olha, não era um grupo pequeno, então a gente marcava um dia no mês, escolhia um tema, isso aqui é em Maceió, o Luiz Carlos Bento de Souza veio falar sobre cirurgia de revascularização do miocárdico, depois todos aqui apresentavam, falavam, quem queria falar trazia o seu caso clínico, e no final do dia a gente ia discutir política de saúde, por quê? Porque nessa época você não tinha o sistema único de saúde, e você tinha os indigentes, e quem tinha carteira de trabalho, ele era atendido pelo INAMPS, mas o INAMPS em São Paulo, por exemplo, ele já pagava uma válvula de Lille Raycastle, uma válvula moderna, e em Maceió ele não pagava aquilo, era o poder local que decidia, a gente achava que isso era um absurdo, porque o INAMPS era nacional e o Alagoano, o Sérgio Pan, ele tinha direito a isso. Então, dessa reunião aqui, a gente evoluiu, evoluiu para os encontros formais de cirurgia cardíaca, que é jamais formalizado, e discutimos, isso era uma produção coletiva que a gente tinha que trazer alguém de fora para poder fazer. Então, em Recife, que foi o primeiro encontro formal, veio o professor Fratz, lá de Nova York, um homem que trabalhou muito com tecidos, antes de entrar nessa fase moderna de Neoporda, ele trabalhou muito com isso, e o Mário Gesteira foi treinado lá com ele, e em Fortaleza, o Glauco trouxe nesse congresso o professor Arrigou Lessanar, que foi o braço direito do Carpentier, esse homem que está aqui, está aqui do lado do Glauco aqui. E esse aqui é o Seigo Suzuki, que depois a gente tem uma história para contar sobre ele. Então, isso foi evoluindo coletivamente, até que em 1987 surgiu o Inamps, resolveu fazer um sistema de assistência em alta complexidade cardiovascular, e resolveu criar esses núcleos de alta complexidade. Mas, para contextualizar, esse era um ano muito rico, passando por um movimento de renovação médica, e aquela articulação com sindicatos, que a gente levava eles para esses eventos todos, eles me convocaram para ser presidente do Conselho Regional de Medicina, que era a época de redemocratização do país, e os médicos precisavam sair daquela estagnação, eram muito conservadores. O movimento médico teve um papel importante na criação do sistema único de saúde. Não fossem esses caras aqui, não tinha isso aqui, mas era o Inamps, e nós soubemos que esse CIPAC estava sendo organizado por um fato curioso, o Incor estava passando por grande dificuldade financeira, a Beneficência Portuguesa era um mar de rosas, e se descobriu que a Beneficência Portuguesa atendia aquele volume inteiro de SUS, porque o Antônio Armírio, um empresário, um dos maiores empresários que o país já teve, ele recebia uma bonificação para cada real que ele recebia detenimento de SUS, ele recebia outro. E o doutor Fulvio Pileg, que era muito amigo do presidente da República, do presidente Sarney, ele resolveu usar a força lá, então ele estava criando esse CIPAC, mas só estava previsto credenciar o INCOR, o hospital do presidente lá, da sociedade, que era o Ivo Neshala, lá em Porto Alegre, e mais uns dois lá. E quando nós soubemos disso, foi o estopim para a gente fundar a nossa sociedade, e determinar que a partir daquele momento se continuasse essa coisa egoísta, nós iríamos nos desfiliar da brasileira. Então, isso foi uma revolução no bom sentido, porque nós conseguimos credenciar todos os serviços do Nordeste com esse incentivo, e aí consolidou, implantou de vez a cirurgia cardíaca aqui na região. Depois surgiu o Sistema Único de Saúde, essa coisa generosa que a gente tem, mas vocês vejam a importância que isso tem. Então, quando ocorre uma grande mudança, isso é por acaso entre aspas, uma série de coisas que aconteceram. Olha uma casa aqui, quem credenciou esses serviços para o SIPAC, e isso tornava a gente muito forte perante as direções dos hospitais, foi o Seigo Suzuki, que era um braço direito do doutor Zerbini, e foi o homem que criou a Fundação Zerbini, a pedido do doutor Zerbini, e foi importantíssima para viabilizar economicamente o INCOL lá em São Paulo. Então, o Seigo veio aqui representando a Fundação Zerbini, representando o doutor Fugo, era o homem que falava com o presidente, e nós viajamos em 12 dias o Nordeste inteiro para credenciar isso, e coincidiu nesse encontro aqui, e o Seigo, a essas alturas, acho que era o último ano do governo do Sarney, o Seigo foi nomeado ministro da Saúde, e nós convidamos ele, nós fizemos uma amizade muito grande, e ele compareceu lá nesse evento, e comparecendo o ministro, apareceu o governador, e imaginou que nós éramos mais importantes, eram pessoas muito importantes, como é que o ministro da Saúde ia para prestigiar um bando de insanos aqui. Aqui o doutor Lagreca, que fez uma brilhante carreira universitária lá, o velho Mauro aqui com a gente, vocês vejam que o velho Mauro ali com a gente, depende de vontades, não é uma coisa, não é um capricho de um coletivo, coincidência de interesse, entendeu? E por que a gente venceu isso também? Porque isso interessava muito aos hospitais, os hospitais passaram a ganhar o dobro, isso interessava muito a indústria, porque se fizesse só para quatro, cinco hospitais, os outros estavam falidos, a empresa, a indústria nacional que estava surgindo, ela não ia, ela não ia ter para quem vender esses equipamentos todos, era a DMG, era a empresa mais forte na época, e ter uma geração de gente aloprada, de utopistas, de gente que está imaginando que vai salvar o mundo, imaginando, se você não imaginar que vai salvar o mundo, você não salva o teu estado, não salva a tua cidade, não salva a tua rua. Então, foram essas coincidências todas. E aí, a gente tinha o doutor Zerbini como nosso comandante, a gente precisava de ter. Então, isso fortaleceu muito a gente, então, esse projeto da sociedade norte-nordeste, ele evoluiu para criar as outras sociedades, de São Paulo, sul-brasileira, então, o nordeste deixou de ser uma coisa geográfica, faz ser uma coisa de fraternidade, de desenvolvimento compartilhado. Isso gerou que, em 92, o Braille, nós elegêssemos o Braille, presidente da SBCCV, foi um momento de... E aí, nós consolidamos de vez essa expansão da cirurgia cardíaca, e o doutor Zé Bini estava sempre com a gente lá, aprovando isso, nos carregando, e essa foi uma eleição muito difícil, depois daquela época, a gente fizemos algumas eleições com candidato único, depois não teve jeito, porque quando a gente assumiu a sociedade, esse grupo, essa filosofia, a gente é que fazia a pauta, e fazendo a pauta, a gente começou a olhar um pouco mais para o Brasil, então outros atores passaram a fazer parte da cena. E esse encontro que a gente fez, estava na hora de fazer coisas nacionais, que foi um encontro já da sociedade aqui, norte e nordeste de cirurgia cardiovascular, e dos discípulos do professor Zé Bini. Esse não foi um encontro qualquer, foi... O doutor Zé Bini estava fazendo 80 anos, e a nata da cirurgia cardíaca brasileira estava aqui em Maceió. Ivo Les Hallak, presidente e presidente, Carlos Moraes, Domingos Junqueira de Moraes, doutor Izeu, doutor Milton, Milton lá, o Enio estava aqui, o doutor Izeu estava aqui atrás. Esse foi um encontro espetacular. Aqui os meus meninos aqui já estão, já estão mais velhinhos, o Paulo e o Luqueza, o professor Domingos, o professor Milton, que tinha sido o meu preceptor de cirurgia cardíaca pediátrica, e depois vocês vão ver que esse cara aqui foi muito importante. Ele estava, meu amigo, Renan Calheiros, estava sem mandato, disputado na eleição para governador, que graças a Deus ele perdeu, e provavelmente eu ia entrar e ia ser secretário de saúde, poderia ter perdido o meu foco, e eu arrastava ele para ele não ficar cabrunhado. Você é moço, vai ter outros papéis para frente. Nesse encontro, olha, está aqui o Braly, o Braly tinha tido uma desavença lá e o IMC, que foi o que ele montou, estava desmontando, que é o meu amigo Francis Kine, era lá de Brasília, já falecido, ganhando os prêmios, os melhores trabalhos, o Enio estava no centro disso tudo, a gente tinha, o Enio era uma pessoa muito tímida, que a gente achou que tinha que trazer ele para a cena, então estava o Enio lá, era quem organizava e dava esses prêmios aí com o doutor Zerbini, nós reabilitamos, reabilitamos não, tornamos, ajudamos a colocar a cirurgia sem circulação extracorpórea que dez anos antes o Enio tinha apresentado, e isso ficou desacreditado por um comentário do doutor Adib, que achou que era uma cirurgia muito difícil, que ele não ia conseguir fazer, então um dos prêmios foi para o, esqueci agora, esse cara aqui, que ele fez um chante intracardíaco, improvisado aqui, para a cirurgia sem bomba, esse homem é muito importante, é, o nosso amigo Rivete, que depois virou empresário, foi quem fez as primeiras bombas bombas de infusão aqui no Brasil, válvulas, entendeu, então demos o prêmio aqui para o Rivete, e o Glauco, que o Enio mostrou ali, ganhou um prêmio, porque o Ricardo Lima, nós mostramos aqui os primeiros 140 casos operados sem bomba por quatro cirurgiões, mostrando que a gente podia, podia fazer isso, então estava consolidado, um grupo, muito forte, na cirurgia cardíaca, na cardiologia, mas muito forte de ideias, de muita gente, eram 80 anos de um mestre, todo ano, toda noite teve uma festa, esse ainda era o famoso bar do Alip, esse cara era um boteco na beira da Lagoa, que era onde a gente fazia terapia, nos sábados, o doutor Zé Bino está aqui sendo observado pelo Mário Vandressic, e depois ele, Condé Coranda aqui, no dia seguinte ele recebeu lá um prêmio de 80 anos, a gente deixava ele muito feliz, muito, muito feliz mesmo, então esse foi o último congresso que o doutor Zé Bino fez, infelizmente, seis meses depois ele apareceu com a neoplasia maligna e nos deixou aqui, mas ele estava muito feliz, ele dormia, pedia para dormir muito cedo, mas ele, nesse congresso, ele aguentou, o tranco da farra. Então, isso prosseguiu, com essas figuras, que passaram a dar suporte para a gente também, e isso foi muito importante, a presença do doutor Zé Bino e do Teles, para a gente inventar de fazer transplante até aqui, em 87 a gente fez um evento e levou todos os cirurgiões do Nordeste que estavam interessados e levamos também o pessoal da nefrologia, a gente entendeu que era muito importante, por quê? Porque aí tinha o interesse da indústria, transplante de coração é muito pouco, mas se a gente acenasse que ia aumentar também transplante, organizar o transplante de rim, o pessoal da Sandóis, que era quem fabricava closporina, eles estavam tudo aqui atrás, de olho nisso, para arranjar financiamento para isso. O doutor Zé Bino era um homem tão importante, toda a história que o Enio falou dele, que o governador do Estado, que era o Collor, se ofereceu para ele em abertura, mas quando ele chegou atrasado e o doutor Zé Bino queria que começasse tudo na hora, a gente começava, ele teve que ficar assistindo a aula do doutor Zé Bino para depois então ele fazer a sua fala, ele já chegou no meio do caminho. Em 86, a gente tinha feito um transplante do TELES lá em Aracaju, e depois a gente achou com esse evento que tinha que fazer esse, ampliar isso para o Nordeste inteiro, era uma forma de nos unir mais ainda, veja logo a marca, que era um rim com travestido de cangaceiro, então lembrar sempre que as coisas não são resolvidas só por nós, então quando eu vejo essa briga aí para quem vai botar a TAV e quem não vai, olha, hoje a indústria não tem interesse que a gente entre nisso, por quê? Porque elas querem vender uma válvula dessa por uma fortuna, na hora que isso tiver um preço mais razoável, eles vão nos ajudar, aqui todo mundo, cirurgião cardíaca, até cirurgião vascular vai entrar nesse ramo, então para vocês entenderem que tem que pensar um pouco, aí em 86 foi o primeiro transplante, aquilo que eu falei aqui junto com meu amigo Teles, meu compadre, o Teles aqui olhando o coração que foi retirado, o coração do receptor, acho que ele nem acreditava, e em 89 nós começamos esse programa de transplante, esse foi o primeiro doente, ele foi de Maceió para Aracaju, essa era uma das inovações do programa, é um rapaz de 17 anos com miocardiopatia chagaz, ele lá em Aracaju, depois ele na volta aqui para terminar o pós-operatório imediato lá em Maceió, e ele lá em Santana do Mundau, vocês vão ver que esse cara está vivo até hoje, o Ennete testemunha, 32 anos depois, olha, isso, vamos integrar o Nordeste, então o Ricardo, que estava começando da vida, Ricardo Lima lá, que hoje é um homem famoso, o ponto do Lima, o Ennete, botou ele nesse circuito, ele se entusiasmou mais do que o Ennete, foi aquele trabalho que ele foi premiado lá, o Ricardo já veio ver um transplante nosso lá, no seguinte, ele trouxe o Lagreca lá de Natal, professor lá da universidade, trabalhava lá no hospital São Lucas, e esse transplante aqui realizado lá pelo Ricardo é um emblema dessa identidade nordeste, o Ricardo tinha o doador, o Lima, o Lagreca, junto com o André, trouxeram o receptor lá de Natal, e o Teles e o Daniel, que trabalhava comigo, eu estava num congresso, pude ir, foram lá para ajudar a fazer esse transplante, um admirável exemplo de coesão. Essas são fotografias, todo ano a gente faz um aniversário, você que é mais velho, você que é o Marco Aurélio Dias da Silva, esse camarada que morreu precocemente, tem um livro que quem ama não adoece, mas ele morreu, apesar disso, era um dos maiores conferencistas de cardiologistas que eu já conhecia. E nesses eventos a gente sempre levava o doutor Zerbino. Aí vem o momento que eu sou arrastado para outras atividades. Aí virei secretário de saúde, doutor Adíber era ministro, já fora ministro antes, no final do governo por oito, nove meses, o governo do Fernando Collor, esse foi um fato que merece ser contado, nós estávamos numa crise de modo mental de financiamento, o ministro que tinha entrado ele acabou com aquele índice de valorização hospital, o hospital lá, lembram que a gente tinha de 100%, ele acabou com aquilo, congelou os pagamentos, de modo que estava todo mundo morrendo amigo, inclusive em cor. Nós conseguimos marcar uma reunião com o presidente da república e levamos o doutor Adíber e o doutor Zerbini e fizemos uma conversa, combinamos com o pactuado que eu ia bater no ministro, o doutor Zerbini ia acalmar que o Collor não sabia como o presidente ia receber isso e o doutor Adíber entrava com os números, mostrando a importância disso. Daí no governo do Fernando Henrique ele voltou e eu circunstancionamento virei secretário de saúde e presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. Quando nós criamos as oficinas de trabalho com o dinheiro da OPAS, esse aqui é o homem da Organização Pan-Americana de Saúde, estava começando a municipalização dos serviços de saúde e a gente precisava organizar isso e ele nos arranjou um financiamento que eu pude levar toda a inteligência sanitária brasileira para essas reuniões aqui. Essa foi a primeira em Maceió, claro, falando sobre financiamento. Depois nós conseguimos fazer nessa gestão que durou dois anos e meio um posto de saúde aqui em Maceió ou em Caciminhas e nós homenageamos quem? O professor Zerbini e levamos o ministro Jatene aqui a nossa cidade que fica também a quatro quilômetros aqui da zona vai inaugurar esse posto de saúde que está inteiro até hoje lá. O prefeito aqui até me prometeu que vai demolir ele, mas vai manter o nome dele, vai fazer uma coisa mais moderna. Durante esse período foi um período de muita dificuldade que o ministro pôr em prática o seu plano de trabalho. um deles era massificar o programa de saúde da família e um plano de redução da mortalidade infantil que a gente conseguiu começar. Tinha outras coisas ambiciosas que era acabar com o mosquito da dengue e nós precisávamos de mais dinheiro para isso. E eu como presidente do CONAS eu fui ao presidente da Câmara que era o Luiz Eduardo Magalhães ao presidente do Senado que era para pedir apoio e uma resistência muito grande e ao ministro da economia da época que era o Pedro Malan. Esse aqui foi o presidente do Murilo Portugal era o chefe do Tesouro Nacional e um dia desse era diretor da Associação dos Bancos. Essa aqui foi uma cena muito curiosa aqui porque nós fomos argumentar com o ministro que precisava mais dinheiro e ele disse que tinha ouvido falar que o dinheiro da saúde era muito mal administrado e 10 a 20% eu disse um número lá era desperdício e rouba e eu deixei ele falar e quando ele terminou eu disse olha ministro eu não admito isso porque o dinheiro da saúde é muito pouco aí comparei com a saúde privada que era só assistência hospitalar agora eu não ouvi falar eu ouvi o senhor falar na televisão que para cada real arrecadado tem um sonegado então nós estamos ganhando de 30 a 0 então a dívida deu uma risada enorme mas ele era era um duro na queda as pessoas que mandavam na economia então nós fizemos uma reunião aqui no Palácio do Planalto estou aqui como presidente levamos os 27 governadores aqui o governador de Alagoas Dante Oliveira que era governador do Mato Grosso do Sul Cristóvão Buarque vai por aí afora para pedir ao presidente que ele não atrapalhasse então deixasse que a gente trabalhasse que o ministro trabalhasse lá e que não era ele que falava tanto em modernidade nesse discurso a gente não sabe o que é a modernidade que ele não puder a gente não podia admitir por exemplo tinha uma epidemia de dengue lá em lá em Curitiba e era esse dinheiro que a gente ia fazer isso tornar um país moderno é isso é acabar com doença infectocontagiosa resolver uma série de mazelas que a gente precisava resolver com esse dinheiro e foi aí que o Fernando Henrique salvou a gente depois eu deixei a Secretaria de Saúde e em 97 eu fui convidado aqui pelo Renil Surrein esse cara aqui era do Movimento Médico lembram lá atrás era o principal executivo do Serra para implantar o Sistema Nacional de Transplante então fomos nós que inventamos esse esse fundo de ações estratégicas que o transplante é pago aonde ele é realizado isso mas na frente foi fundamental por exemplo para o Hospital do RIM lá do nosso querido amigo Medina lá que o Enio me tornou amigo né que imagina se o Medina estivesse fazendo transplante de RIM lá 1.200 por ano para receber de Alagoas não sei de onde então isso virou um grupo até que fez algumas incursões aqui internacionais aqui com o Luquez isso aqui lá em lá no Canadá ali vejam o seguinte ó a importância das relações humanas né esses líderes todos aqui ó colocando o Teles eles não foram importantes não foram importantes só pela habilidade cirúrgica talvez até um de nós aqui que está ouvindo ou eu aqui tenha mais habilidade como artesão do que eles eles são cirurgiões que pensavam na frente o Dr. Zé Bini fez o INCOR o Enio durante 30 anos ele passou a dar a pauta da cirurgia cardíaca brasileira a cirurgia sem bomba a cirurgia da inspeção mitral na miocardiopatia a cirurgia da horta só parar por aqui né contribuições em todas as áreas arrumou a pós-graduação lá e democratizou formou algumas cirurgiões importantes aqui do Nordeste como o Paulo Cortellazzi lá de Curitiba o Bralho aqui que já foi falado a gente já falou dessa turma toda e o Dr. Domingos que ele dizia que subdesenvolvido é aquele que não sabe usar o que tem e sonha com o que não tem vocês imaginam se eu vou para Maceió e eu não não vou primeiro saber o que eu tenho lá e saber usar e ele dizia que pobreza não tem nada a ver com subdesenvolvimento subdesenvolvimento não é uma questão financeira é uma questão intelectual é de você querer ser igual aos outros você aceitar ser colonizado então quem não pensa assim não vai longe então os amigos que a gente tem aí de fora todos falam português está aqui o meu amigo Salerno está aqui com o Paulo está aqui o meu amigo Neirotic que eu conheci lá no hospital de Ninhos e que eu já consultou aqui no hospital do meu cumpadre Teles lá e agora em 2020 como é que a gente estava todos esses caras aqui que vocês viram eles se tornaram pessoas importantes o professor Teles o Nilson continua brilhando lá Ricardo Lima vocês vão ver lá que mais na frente a gente vai falar é dele Luiz Paulo lá em Belém José Almi foi para Natal o Lagreca foi tudo lá na terra dele mas sobretudo um grande educador acabou acho que a vida dele como reitor o Teles por circunstâncias teve que fazer um hospital dele privado o Luiz Paulo não conseguia fotografia ele tem uma torre aqui enorme o maior hospital de cardiologia agora do de Belém de Pará o José Almi lá em Belém ele tem ele tem ele tem um hospital que a esposa dele é só um hospital do coração um hospital lindo privado e o Ricardo Lima que conseguiu ajudar a materializar essa obra prima aqui é o maior hospital privado privado não público é o hospital da Universidade de Pernambuco do Nordeste tem mais de 200 camas e ele está ele é um centro formador hoje de recursos humanos e de introdução de novas tecnologias aqui isso tem uma história que passa pelo professor Luiz Tavares esse hospital é vizinho aquele hospital quarto centenário onde ele levou o serviço lá que era da Universidade Federal levou lá para lá e se transferiu para esse hospital aqui que foi uma ideia do Enio Cantarelli que era um grande amigo nosso faleceu ano passado e amigo do Enio Búfalo também quando o Enio foi presidente pela segunda vez o único da Sociedade Brasileira de Cardiologia o vice foi o Enio Búfalo surgiram outros nomes aqui o Fernando Moraes que foi formado pelo Enio Búfalo aí brilhante o Vinícius lá no Maranhão o Marcelo que estava lá em São Paulo que é de Campina Grande hoje é dono de hospital lá também cirurgião brilhante o Salvador já tem outros personagens que não cabiam aqui o Vâneman que se dedica a cirurgia minimamente invasiva o Daniel que se formou conosco que hoje é o homem lá de Cachoeira de Itapemirim o Juan lá no Ceará o Valdester que é um alagoano lá que é um grande cirurgião cardiopediátrico e essa geração nova que está chegando aqui esse cara aqui de Itabuna que é o André ele está começando agora um programa de transplante que coisa espetacular e a gente fica feliz de estar querendo ajudar o Serginho aqui é meu concorrente agora lá em Arapiraca o Anderson lá no Amazonas o Fernando Figueira que está lá no IMIPE é um dos maiores centros de transplante do Nordeste do Brasil o Alexandre que é lá da turma do Procap o Jorcelan lá no Maranhão o Renato Max também lá em Natal essa geração nova que está chegando aqui esse rapaz aqui de Itabuna o Francisco Ciosi está lá em Cacoal no interior de Rondônia esse cara essa pose toda que me treinou com a gente aqui e essa meninada agora aqui que está aqui comigo aqui a gente fica aqui ensinando a da ponta mas quase todos eles já estão com o título de especialista a Rafaela é quem toma conta do nosso programa de transplante de coração e eu aí eu fiz muita coisa primeira coisa mais importante aqui três filhos esse daqui fui direi nome de escola de samba esse aqui hoje é cirurgião cardiovascular vocês viram aqui me meteram em política e eu fui por curiosidade graças a Deus perdi a eleição para prefeito mas fui castigado e depois virei vice-governador história cumprida que eu vou mostrar e os amigos de fora quando a gente visita sempre quem fala português e que comunga com as nossas ideias olha isso aqui é essa façanha aqui dessa campanha eu entrei meio desagentado depois eu estava até me divertindo com isso mas é muito importante vocês aprenderem outras coisas você sempre volta fortalecido de onde você saiu e aí como vice-governador sempre do lado do governador sem querer o lugar dele e quando ele determinava que fizesse alguma coisa a gente ia fazer isso aqui foi agradeço esse período esse cara aqui é o Bill Gates eu fui uma reunião de líderes governamentais em Cartagena era patrocinada pela empresa dele ele fez um jantar lá a gente está aqui consegui não entendi nada do que ele falou mas gostei de tirar uma foto com ele e tiraram e a gente continua fazendo depois que eu deixei o governo a Santa Casa começou a a querer desistir do SUS nós tentamos o governador foi reeleito o reino era presidente do congresso e nós acertamos lá para montar outra unidade forte como a da Santa Casa num hospital filantrópico mas a burocracia atrapalhou mas agora a gente está conseguindo e não deixamos de operar isso é o que a gente fez nesses 41 anos mais de 20 mil casos operados hoje já deve ter uns quase 15 mil extracorpóreas muitas uma atividade acadêmica eu não diria forte né isso sempre incentivamos os estudantes a levar em temas livres postos não precisa ganhar grande prêmio mas é uma maneira de estar no clube aí o que mais a gente se orgulha é isso aqui 20 por quase 90 médicos que nós formamos naquela época não tinha residência a gente tinha que inventar era uma concessão da sociedade brasileira de cardiologia e de cirurgia cardíaca são os caras aqui que a gente formou cada cara feio danado aqui vou passar muito rápido mas aqui tem gente que já foi reitor já foi deputada e a gente se encontra com esses caras quando a gente precisa aqui o meu querido Emerson que está há mais de 5 anos com ela mas ainda sonhando tem gente aqui que que vocês não vão conhecer porque eram muito feios mesmo gente que se tornou importante tem a fotografia dessa turma toda esse daqui hoje é meu patrão se você ver se a Santa Casa fraquejou o cara era dono de um belo hospital um dos donos e ele não tinha como não me levar para lá essa foi reitora doutora Rosângela da universidade tudo de um jeito importante esse é um um cartão aqui que eu vi aqui que eu era dizendo assim esse aqui era o Lula depois que ficou arrumado fez a barba dizendo eu era assim que horror mas depois os caras ficam bonitos e a gente continua sonhando isso foi o ano passado para a gente celebrar 30 anos de transplante naquele congresso do doutor Zerbini o Ricardo ganhou um prêmio com o Nordeste Transplante a gente já tinha um prêmio inovador então nós reunimos lá em Maceió está aqui o meu velho amigo Enio esse cara aqui escondido é aquele cara que estava lá em Aracaju a gente entra aqui porque o Ricardo levou esse prêmio para lá que era um prêmio coletivo e ele nunca devolveu e esse cara hoje o Chico recebeu um diploma é um sobrevivente é o transplantado mais longevo do Brasil nós fomos parar até na Folha de São Paulo acho que foi a Folha de São Paulo que divulgou isso aí bom e vocês aí mas como é que como é que vai ser o mercado de trabalho isso é uma pergunta que eu que eu ouço e que me incomoda você tem que fazer o que você gosta mas se você está preocupado se vai ter serviço vê esses dados aqui Ricardo é o que pode ter com gente vamos decodificar aqui esse é um trabalho do Valdestesco de 2000 uns 15 anos atrás então nasciam 28 mil crianças no Brasil 23 delas precisam ter a sua correção cirúrgica e o sistema só opera 8 mil crianças então sobram 14 mil crianças esse déficit é de 65% e vejam que ele é maior nos lugares pobres o fato econômico os lugares mais ricos eles têm uma cobertura é uma cobertura muito maior esse é um dado aqui novo o Hospital do Coração através de Proé está coletando isso aí e vê que não melhorou muito muitos desses serviços aqui desistiram desistiram de 65 69 hospitais habilitados só 43 estão com produção isso de pediatria e um dado que me surpreendeu foi esse aqui esse aqui não estão os doentes com só são doentes do SUS em 10 anos nós não aumentamos o número de cirurgias que a gente precisa fazer então nós estamos precisando urgentemente ampliar esse atendimento mas isso não cai da noite por só e adulto eu não tenho esse número o último número que eu tinha era que só atendíamos 30% acho que não atendemos mais do que 40% da população do SUS então haja gente para treinar isso lembrar isso o Enio falou um pouco da cultura desses caras aqui cultura gente é sobrevivência vocês são brasileiros são nordestinos são sulistas moram no centro-oeste então a gente tem que defender a nossa cultura esses caras aqui foram grandes por isso o doutor Domingos Junqueira ele ia todo ano ao congresso da EITS e quando ele descobriu que tinha esse oxenador lá descartado ele voltou insandicido e não parou até ele construir o primeiro oxenador descartável do Brasil que era da DMG que era Domingos de Domingos Marcos era um residente na época eu cheguei a participar de algumas extracorpóricão a estudar emoles etc e Gilberto era um mecânico genial que fazia transformava um fusca no Mercedes e foi assim que nasceu a DMG e quando eu vim para Maceió eu não precisei mais esterilizar aqueles oxenadores de lata aqueles oxenadores passou de duas horas de extracorpórea as pessoas eram pouca chance aumentava acidente vascular cerebral então Domingos foi importantíssimo para para descentralização da cirurgia cardíaca brasileira então todos esses aqui o Enio já falou da importância da importância dele então esse cara é um gênio ele é pobre pobreza não é vergonha para ninguém vergonha é miséria miséria a gente tem que combater então a gente tem que combater também a estragulação cultural cultura é uma coisa viva a gente tem que ficar refém das mesmas ideias das mesmas pessoas tem que ouvir opiniões diferentes para construir o nosso caminho mas mais ainda a gente tem que combater a desestruturação cultural que cuja cuja mãe cuja semente é educação na época da ditadura quando toda turma de medicina na faculdade tinha uma ou duas pessoas que não fizeram vestibular que era para xeretar a vida da gente imagina saber quem era comunista sei lá o que eles queriam saber e hoje com essa coisa de rede social inteligência artificial as pessoas desinformam as outras pessoas e isso cria entendeu e na época da ditadura só para completar os caras queriam o seguinte que o professor só podia ensinar professor de matemática matemática de biologia biologia estudante só estudar e assim por diante como se o sujeito não fosse primeiro ser humano cidadão não pudesse ter outras ideias então isso e hoje quando uma mãe tem um filho ela quer botar logo uma escola que prepare ele para o vestibular vocês tem que ser preparados para a vida era as escolas que nós estudamos o Enio estudou então tem que ser preparado para a vida então o que isso leva a uma estigmatização do pensamento livre as pessoas não podem mais emitir suas opiniões ditadura um falso moralismo uma ignorância reabilitada como valor humano o dinheiro como virtude as pessoas hoje são medidas pela pelo que acumularam de dinheiro e não de saber e a pregação de que a violência é um remédio para corrigir problemas sociais então tem que pensa pensem nisso aí também esse aqui é o doutor Francis Fontan vou traduzir isso aqui para vocês é o homem que criou a cirurgia de Fontan esse é um slide do Neirote que ele deu uma aula 20 anos atrás dizendo o seguinte conselho é importante que os médicos tenham um papel ativo na política na economia e nos problemas sociais e defendam esses interesses sociais está na hora de decidir se eles continuam parte do problema ou da solução tem que escolher e interrogava se nós temos talento e conhecimento para resolver os problemas como é que a gente vai esperar que pessoas menos talentosas e às vezes ignorantes possam resolver por nós então tem que pensar o cirurgião ele tem que ser primeiro um artesão hoje tem que incorporar a tecnologia não é mais a minha época mas ele tem que ter uma análise crítica disso um país subdesenvolvido a gente tem que ver a implementação de novas tecnologias saber o que é realmente avanço e não o que é novidade e sobretudo melhorar a estrutura para absorver aquela demanda reprimida que em geral é das pessoas mais pobres que ficam sem atender lembram lá qual é o déficit de cirurgias para crianças e para adultos então tem que se envolver com isso porque hoje olha com essa evolução entre aspas a forma de pagamento é obsoleta e o Ministério da Saúde não ligou isso para isso então os hospitais primeiro estão querendo largar o SUS e depois eles buscam outras formas para equilibrar financeiramente então para o hospital hoje só interessa procedimento que tenha órtese prótese caríssimo porque é aí que ele ganha dinheiro para isso gera um conceito equivocado de modernidade então quem não faz determinado procedimento é obsoleto isso não é verdade então o cirurgião ele tem que entender de tudo isso de mágica até mas ele tem que entender de gente entendeu e ele tem que ser capaz também de influenciar as pessoas influenciar as pessoas lembra do doutor Domingos quando ele fez aquele oxigenador dele que era a época ainda do Inamps ele não só fez o oxigenador mas ele convenceu ele era da cúpula lá do Inamps no Rio de Janeiro para que se pagasse esse esse insumo para toda a cirurgia cardíaca nacional então é importante quando dizer tráfico de influência fica arrepiado você pode o tráfico de influência é importante para fazer as coisas boas é importante quando ele é ousado então o cirurgião ele tem que ter mão atitude de cirurgião mas ele tem que ensinar postar de pesquisa ser um educador naquele sentido não da educação de resultados mas estar dando toque deixar que as pessoas sigam sua vida mas dar toque de como 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 ter uma vida saudável e produtiva atividade clínica e ser um pouco de administrador esses tempos que nós estamos vivendo não são fáceis as pessoas ficam atrás de solução fácil para problema complexo então vamos eleger fulano que ele vai resolver não é assim quando você tem uma coisa muito complexa você tem que pensar aquilo coletivamente para poder trazer uma solução que nem sempre existe a solução completa mas não pode deixar que os ideais sejam substituídos por interesses que não sejam os interesses da maioria da população esse século que eu imaginei que era o da ética ele ele não aconteceu o que eu queria é a ética a gente tem que entender que é um conjunto de valores em princípios que nós usamos para orientar a nossa conduta perante a vida e as pessoas eu quero fazer alguma coisa eu quero eu posso fazer eu posso e a pergunta final é se eu devo fazer quando eu fui me interessar para o transplante eu fui assistir um seminário lá em São Paulo e o Dom Paulo Evaristo Arnes ele foi falar lá sobre a igreja era uma época difícil você não tinha central de transplante não tinha nada e ele dizendo que era favorável aos transplantes desde que esse dinheiro que entrasse para os transplantes não fosse retirado de outras coisas importantes como por exemplo o combate à mortalidade infantil que era escandaloso naquela época lembram disso? quando eu fui organizar lá o sistema nacional de transplante eu lembrei disso então tem que fazer um fundo para criar esse novo procedimento porque a gente tem que ter não pode acrescentar alguma coisa que vá prejudicar as outras pessoas e busquem sobretudo a simplicidade esse cara aqui é muito difícil esse cara aqui é o cara mais importante que a humanidade já conheceu eles conhecem ele Jesus Cristo e esse cara nunca foi à universidade nunca foi nada é o cara mais simples que se conhece mas não é a simplicidade nascida da ignorância não toda ignorância é atrevida é estúpida lembrando de novo não tem solução simples para problema complexo é gerada do profundo entendimento que gera uma simplicidade serena que reconhece as nossas limitações gerada do profundo conhecimento e essa busca é muito importante para encerrar eu selecionei aqui duas frases de dois pensadores um católico eu assisti a esse homem quando eu estava na faculdade na época da ditadura ele veio dar uma aula sobre a importância da liberdade fiquei muito impressionado mas nunca o conheci pessoalmente que ele dizia que a melhor maneira de ajudar as pessoas é ensiná-las a pensar entendeu não tem que dizer como as pessoas vão fazer as coisas se a gente ensinar a pensar seguramente eles vão ajudar nós vamos ajudar eles a arrumar sua vida e sobretudo arrumar um espaço de convivência que permita que a vida das pessoas também fiquem arrumadas e o outro está sendo muito xingado agora que é o Paulo Freire ele dizia que a educação não transforma o mundo a educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo então começa mudando você isso aqui é uma cena quando eu fui secretário de Estado da Saúde 10% dos funcionários da saúde eram analfabetos e eu me lembrei do Paulo Freire então convoquei uma professora maluquinha lá que eu tinha e ela me sugeriu usar o método do Paulo Freire eu arranjei um dinheiro na Fundação Banco do Brasil com o método dele que não tem nada de comunista é ensinar é ensinar a pessoa no próprio local de trabalho você contrata monitores que vão dar aquelas aulas e fazer um conteúdo pedagógico que seja atraente ele sentir que ele aprendendo a ler aquilo vai ter utilidade na vida dele então convidei o Paulo Freire ele passou um fim de semana aqui em Maceió e era muito pouco ele fazer isso convoquei o reitor e pedi que ele arranjasse um título dos 37 40 que ele arranjou de professor honoris causa no mundo inteiro então esses caras são pessoas que ajudaram a mudar o mundo então e o que resta fazer sempre tem coisa para fazer naquele simpósio que a gente fez fruto de uma visita que a gente fez o Braille quando ele estava no seu leito lá de de morte nós fundamos a academia brasileira de cirurgia cardiovascular que é para preservar a memória da cirurgia cardíaca brasileira e fazer o que a gente quiser isso é um é um divertimento e vocês no futuro o que é que vou ser de vocês esse Charles Ketting esse foi o cara que em 1911 inventou o motor de partida vocês imaginam se não tivesse isso você ter que ter aquele tem que ter um camarada forte para botar o carro para partir era um horror ele dizia que o interesse dele era no futuro que é lá que a gente vai morar o resto da vida então isso aí é de vocês são vocês agora que tem que organizar esse futuro a partir de uma base que não é boa nem é ruim foi a que foi que as circunstâncias permitiram construir e ter essa compreensão que tem que trabalhar em grupo não só para fazer a cirurgia cardíaca em si mas ter interrelacionado com o tecido social a cirurgia cardíaca nunca vai ser esplendorosa no SUS se o sistema de saúde não melhorar como é que a gente vai fazer esse milagre quando eu fui fazer o sistema nacional de transplante tinha essa cobrança olha gente transplante está no SUS então bota juízo nisso você não pode ser uma ilha de privilégio quando falta dinheiro para o cara operar uma hernia ele morre com uma hernia estrangulada e quando vocês quiserem pensar isso de forma mais serena e mais plácida eu convido vocês para vir aqui a Maceió aqui na praia da Pajussara você fica aqui há 10 minutos aqui de jangada onde você pode tomar aqui um pileque comer um peixinho frito e pensar na vida porque a vida só é possível reinventada isso é da Cecília Meirelles então um abraço grande e obrigado e desculpa aí a longitude que eu fui professor Wanderlei muito obrigado pela aula o Rodolfo está aí Bruno? quer dar algumas palavras antes? o Rodolfo está está sim gostaria de destacar a presença do professor Teles e o professor Honório eu acredito que saiu agora se o professor Teles quer dar algumas palavras sinta-se à vontade vai ser uma honra que faz parte aí também da toda a história tem todo um legado na cirurgia cardíaca sinta-se à vontade professor Wanderlei agradeço muito a tua participação excelente aula várias lições de vida e de profissão como se comportar na profissão e na vida Rodolfo muito obrigado também cara pela oportunidade de falar aqui estar presente aqui junto virtualmente mas de coração juntos com essas duas lendas e com esses dois amigos aí a gente que agradece nós da diretoria da BREC que agradecemos o apoio de todos a presença do Laio do Bruno a presença especial do Dr. Wanderlei com essas excelentes lições de vida com a apresentação também do Dr. Renio extremamente completa no intuito de explicar o início da cirurgia cardiovascular isso é uma honra para nós termos essas excelentes aulas e lições sobre como eles conseguiram transformar a cirurgia cardiovascular no Brasil muito obrigado doutores Bruno quer finalizar alguma coisa não como vocês mesmos já falaram acho que além de ser uma aula sobre a história da cirurgia cardíaca é uma aula de resiliência também que o professor N e o professor Wanderlei comentaram aqui a gente vê que eles que realmente passaram a dificuldade botaram a cara tapa para construir a cirurgia cardíaca no Brasil muitas vezes a gente recebe tudo isso de mão beijada e ainda acha que é difícil o que a gente está fazendo mas difícil foi o que vocês fizeram lá atrás que era iniciar a cirurgia cardiovascular aqui no Brasil então só tenho a agradecer a vocês porque sem vocês aqui no Brasil a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo hoje certo muito obrigado professor N muito obrigado professor Wanderlei e excelente apresentação doutor N o senhor quer finalizar com algum comentário olha eu parabenizo vocês e eu tenho para mim que vocês vão sair depois dessas duas apresentações melhores do que vocês entraram eu acho que foram muito motivantes apresentação do Wanderlei mostra que ele é um agregador ele não tem só uma importância médica ele é muito mais do que eu represento eu tenho noção disso Wanderlei tem uma importância social e trouxe progresso Wanderlei arrancou de uma situação difícil e me emocionou apresentação do Wanderlei me emocionou eu tenho a honra e o privilégio de ser considerado por ele um irmão realmente me honra muito a amizade do Wanderlei depois de tudo isso que eu vi que eu já conhecia perfeito que viveu aqui foram as coisas que tiveram perto da gente para mostrar para vocês que todo lugar se vocês pediram o Luquez para fazer uma história da cirurgia cardíaca no Rio Grande do Sul vocês vão ver uma coisa magnífica lá de superação e o Enio pegou esse começo todo que era muito pequenininho lá e nós pegamos essa fase de ampliação que era outro desafio completamente diferente que a gente percebeu logo que não dava para encarar isso só olhando para a sala de cirurgia que a gente sempre se virou bem da sala de cirurgia e maldade dessas pessoas vocês viram que nesse movimento nós tivemos oito presidentes da sociedade brasileira de cirurgia cardiovascular eram pessoas que pensam assim e levar vocês a entender a primeira coisa é entender a realidade da gente com a relação de forças a quem aquilo interessa essas coisas nunca são por voluntarismo e não acontece por acaso vocês viram que eu juntando as coisas lá o doutor Fulvio com o Sarney o Seigo que veio aqui a gente foi juntando e aqui em Alagoas como a gente fez isso você tem que se inserir e se tornar sobretudo um ator social então eu mostrei aí os caras que eu admirei mais e me chamaram atenção o Braille o Enio o Enio era muito quietinho o Enio quando mostrou a cirurgia sem bomba aquilo foi quando terminou pedir para o doutor Adib falar e ele disse que carabenizou o Enio mas era muito difícil fazer aquilo então aquilo foi ver a cara do Enio já o Enio desmoronado e a gente ficou e eu também achei que era muito difícil mas depois o Enio anos depois ele me convidou para ir fazer um evento em São Paulo porque você não vê aí chama os meninos aí aí já estava aí fui eu o Teles acho que o Ricardo Lima tinha mais alguns lá e aí quando o Enio mostrou aquilo com calma trouxe o Pablo Zubiatti lá ali de Los Angeles que é um peruano aí a gente viu que era possível fazer aí eu falei ó Ricardo vamos fazer um trabalho que é assim a reprodutibilidade para mostrar que qualquer cirurgião pode fazer então era eu e o Daniel aqui operava um o Daniel e o outro e lá em Pernambuco o Ricardo e o Escobar e aí a gente mostrou que a mortalidade era muito baixa que a gente qualquer cirurgião que quisesse que fizesse uma cirurgia boa com o coração parado podia fazer nesse evento lá de Maceió o Escobar foi quem ganhou o prêmio por esse trabalho foi estar publicado aí então foi muito importante porque outra regra nossa aqui do grupo era que quem apresentava os trabalhos era quem estivesse precisando mais então o Nordeste transplanta foi o Ricardo que o Ricardo estava se firmando lá em Pernambuco precisava ter um troféu daquele então e o Ricardo ensinou muita coisa a gente o Glauco ensinou a fazer plastilha de mitral aí o Ricardo a cardiologia pediátrica e cada um foi acrescentando com o seu saber então vocês têm que participar da vida associativa e fazer boas relações sociais na residência mas nos congressos visitar os serviços vai lá quando for São Paulo fica professor vai lá no Hospital do Coração para ver ele operar sempre tem coisas que a gente não vê para ampliar o universo e cada um vai arranjando seu jeito de fazer as coisas mas muito obrigado mesmo fiquei feliz estava nervoso para dar essa aula aí não sei se saiu boa ficou perfeito professor muito bom excelente professor Teles conseguiu conectar o microfone ali acho que não então está certo em nome da BREC então a gente queria agradecer a presença do professor Enio do professor Vanderlei do Laio também por ter nos ajudado a organizar Rodolfo também que se dedicou bastante para que isso acontecesse e lembrando que amanhã a partir das 20 horas vão ser discutidos alguns casos sobre de CRM tá certo muito obrigado professores uma excelente noite para todos nós valeu tchau pessoal tchau tchau tchau